Boa tarde a todos que nos cheguem presencialmente e aqueles que estão online via YouTube. Isto é um centro muito tecnológico. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos à professora Inésia Ganella, diretora das Escolas de Psicologia da Universidade Lusófona, à minha colega Raquel Costa, diretora executiva do ELAB, ao Simão Luz, gestor de Ciência do ELAB, que tem sido a força motriz destas atividades. No que tange esta atividade em particular do impacto social, os meus agradecimentos à professora Leonor e à professora Teresa Soto, que fizeram um trabalho fantástico no levantamento daquilo que seria a nossa projeção para o futuro neste contexto. E um especial agradecimento e um forte abraço ao meu amigo Nuno Frazão, pelo trabalho fantástico que tem feito. E, obviamente, aos meus convidados. À doutora Susana Branco, que nem sequer almoçou para vir este, para chegar aqui a tempo e horas. O doutor Miguel Arriaga, que ficou de ir jantar comigo, a Barcelona. O doutor Miguel Oliveira, um especial agradecimento por não ter trazido a camisola do FICIP. Foi uma promessa feita pelo doutor Miguel Oliveira que viria equipado à FICIP. E ao doutor António Fantasia, que não comentou que viria equipado com a camisola do Sporting, atendendo-se àquilo que tem acontecido ou que aconteceu no último fim de semana. Ora, muito bem. Então, eu passo a palavra à professora Inês Gonela, que irá dizer-lhe umas palavras, por exemplo, rápidas. Muito rápidas. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este evento do ELAB, de impacto social, que na qualidade da diretora da escola, mas também de membro da direção do ELAB, considero da maior relevância para aquilo que nós devemos pensar o que é a ciência hoje e como é que nós devemos perspectivar o impacto da investigação que fazemos. E, portanto, nada melhor do que termos hoje e começo por agradecer aos profissionais das instituições que estão aqui connosco hoje, de facto, que podem, de facto, dar voz a esta dimensão tão importante da investigação que se faz, o impacto que tem nos diversos contextos de aplicação da área da psicologia. Portanto, muitíssimo obrigada. Cumprimentar, obviamente, o diretor do ELAB, o meu caríssimo colega e amigo, o professor Pedro Gamito. Cumprimentar a professora Raquel Costa, também, na qualidade de diretora executiva, o doutor Simão Luz, na qualidade de gestor de ciência. E agradecer-os o trabalho incrível que tem feito ao longo destes meses para, na organização do centro, e, de facto, e também para podermos levar o centro à avaliação neste momento nas melhores condições. Agradecer ao doutor Nuno Frazão, também, todo o apoio que tem dado, e, obviamente, cumprimentar de forma especial os nossos colegas, aqui presentes, docentes, e a professora Teresa Souto e a professora Leonor Costa por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver já há uma série de meses no que diz respeito ao impacto social. E, obviamente, cumprimentar os estudantes que estão connosco também, aqui presencialmente, ou online, e desejar a todos uma excelente sessão. Muito obrigada. Faltam-me dois cumprimentos às colegas da APPACDM que acabaram de chegar. Chegaram a tempo. E à doutora Marisa do Hospital Júlio de Matos que deve estar online. Eu não a vejo, não sei se está ou se não está, mas fica aqui o vosso testemunho em como eu a cumprimentei. Então, sem mais delongas, onde está a professora Leonor? Está ali. A professora Leonor vai apresentar um breve resumo daquilo que foi o trabalho da unidade no que respeita à nossa visão para o impacto social das nossas atividades. Trabalho esse realizado pela professora Leonor e pela professora Tereza Souto. Leonor, obrigado. Não, só agora. Pronto, mas ouviram, acho que foi. Não preciso repetir. Pronto, o que eu vou apresentar é mesmo uma introdução muito breve ao que é o impacto social na academia, aquilo que outros investigadores, não nós, fomos beber esta informação àquilo que já está publicado por outros investigadores sobre impacto social e que, de certa forma, inspirou a nossa abordagem em como é que nós, aqui no centro, queremos avaliar o nosso centro e os nossos investigadores em termos do impacto social que a nossa pesquisa pode ter. Então, em primeiro lugar, o que é que significa ou o que é que a literatura nos diz sobre impacto social? A literatura que existe sobre impacto social é muito diversa, mas dentro desta diversidade toda que existe, principalmente nos métodos de avaliação que podem ser usados para avaliar o impacto social, há algumas ideias que são comuns às diferentes abordagens. e a primeira ideia é de que o impacto que nós estamos a medir quando falamos de impacto social é aquilo que é sentido fora da academia, ok? Não se trata da disseminação do nosso trabalho, dos nossos artigos, do número de citações, do número de comunicações que fazemos, mas sim da mudança que geramos fora da academia. Também não é o número de eventos não académicos que nós promovemos, é mesmo a mudança que nós geramos ou que a nossa investigação gera na sociedade e esta mudança convém que seja uma mudança positiva, convém que de facto tenha aqui um impacto social e que um benefício para a sociedade. Portanto, estas são as ideias-chave que estão ao longo das várias pesquisas sobre o que é que é ou das várias reflexões feitas sobre o que é pesquisa, sobre o que é impacto social. Há diferentes tipos de impacto social, o social em si próprio, o legal, tecnológico, económico, ambiental, político, portanto, nós podemos ter um contributo mais numa área ou mais noutra área ou em várias áreas ao mesmo tempo e as diferentes medidas ou os diferentes indicadores que vamos usando podem contribuir para um ou para outro tipo de impacto social. Bem, chegamos agora ao ponto mais difícil que é então como é que nós conseguimos avaliar este nosso impacto social. E então aí é que é mesmo diverso o que se vai encontrando e o que vai sendo feito em vários países diferentes. Há uma, a maior parte da investigação, a maior parte daquilo que encontramos diz-nos que então para capturar esta natureza multidimensional e contextual destes fenómenos sociais, é importante então ou é fundamental integrarmos não só indicadores quantitativos, mas também indicadores qualitativos, aquilo que agora chamamos as tais narrativas sobre a nossa investigação e sobre o nosso impacto. E é importante também que não nos foquemos só nos resultados, que nos foquemos no processo até chegarmos então a este impacto. Há dois grandes exemplos que encontramos de países então ou melhor que as agências nacionais de financiamento nacional da investigação que já têm implementado esta avaliação do impacto social dos centros que é o Reino Unido e a Holanda. No Reino Unido é uma avaliação através de estudos de caso em que os centros de investigação submetem a esta agência financiadora várias linhas de impacto social e para cada uma dessas linhas de impacto social contribuem vários investigadores. Não é o impacto social de um projeto ou do outro projeto. é uma coisa maior do que isso, é uma linha de impacto então que podemos apresentar de cada centro. Claro que depois cada centro acho que o mínimo que pode apresentar um centro pequeno são quatro linhas de impacto social. Depois temos então na Holanda consideram a importância de avaliarmos três grandes aspectos deste impacto do trabalho relativamente a este impacto social nomeadamente a qualidade do trabalho que tem a ver com a interação que é feita com os stakeholders o impacto que tem qual é a mudança produzida a partir da investigação nesses stakeholders ou em procedimentos ou em práticas e a valorização do trabalho que tem então a ver com como é que estes resultados então são tornados públicos e são aplicados pelas instituições pelas organizações pelas comunidades apresentei-vos um breve resumo daquilo que fomos refletindo ao longo destes meses mas desta reflexão resultou então um conjunto de indicadores é um trabalho que ainda está em progresso é uma proposta que nós ainda estamos a trabalhar sobre ela e que estamos a refletir e que por isso também este evento hoje para podermos pensar sobre isso e que introduziremos as necessárias mudanças decorrentes da discussão que hoje faremos mas no fundo definimos aqui cinco grandes dimensões para avaliarmos o nosso centro de investigação e os investigadores o envolvimento destes stakeholders é uma destas dimensões pois cada um destas dimensões tem indicadores próprios e que no fundo tem uma lógica mais quantitativa do que qualitativa networking fora da academia fora da universidade disseminação transferência de conhecimento qual é o nosso contributo então para as políticas públicas e em termos de produtos que possam ser depois usados pelas organizações e pelas comunidades qual é então o nosso contributo também nesse sentido mas como vos disse isto é um work in progress nós estamos em constante questionamento sobre se estamos a ir no caminho certo e temos algumas dúvidas e algumas questões que continuam a surgir nas nossas discussões as primeiras questões são relacionadas então com o envolvimento da comunidade como é que nós podemos garantir ou confirmar que os nossos objetivos de pesquisa estão de facto alinhados com as prioridades as necessidades da comunidade como é que podemos saber isso como é que podemos envolver esta comunidade que estratégias assim mais até mais inovadoras é que temos à nossa disposição para envolvermos as comunidades desde o início desde o início da pesquisa para que possamos ao longo da investigação até receber e aproveitar o feedback que nos têm para dar e melhorar a nossa investigação em termos de comunicação que estratégias é que temos para comunicar desculpa comunicar eficazmente não só para a comunidade mas também para as agências financiadoras qual é a evidência que nós podemos mostrar que nós podemos recolher para comprovar que de facto temos impacto social o que é que as agências financiadoras valorizam para as nossas avaliações e por último é só um nichozinho mas é importante também porque temos alguns investigadores que fazem esse tipo de investigação como é que a investigação mais fundamental que não é tão aplicada nas nossas áreas pode continuar nesta corrida e que contributos é que pode dar então para também ter o seu impacto social e para mostrar que também tem impacto social que é uma área mais difícil de caber ou de podermos medir este impacto pronto a minha apresentação termina temos a tarde toda para discutirmos estas e outras questões que possam surgir agora o Pedro irá apresentar o nosso keynote seguida muito obrigado muito obrigado Leonor então connosco de seguida temos o professor Ramon Fletcher o professor Ramon Fletcher é um professor de sociologia com doutoramento honoris causa pela Universidade de Timi-Sawara as suas contribuições prolongam-se por diferentes áreas do conhecimento inclusive incluindo obviamente a sociologia e tem um especial foco ou presta especial atenção às iniquidades sociais é líder de vários projetos europeus e durante o fascismo espanhol foi um resistente antifascista professor Ramon muitas gracias um momento por favor estamos com problemas de sonido muito bem hablo muito muito bem o espanhol muito bem muito bem então podemos começar me ouem sim can you listen me do you want me to speak in english or in spanish 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 ok tal como se me ha demandado dedicar entre 30 ou 40 minutos a explicar a apresentação sobre o que é o título do evento o impacto social da ciência e o valor adicionado que fazemos a investigação das ciências sociais da sociedade e tal como se me pediu também vou falar do passado o presente e o futuro deste tema he preparado um guion largo pero não vou dedicar mais tempo do que vocês me pediam primeiro a ser o conceito em si e como se é generado como está agora tomando sempre como principal referência a a investigação científica europeia e concretamente os programas Marco e especialmente o Horizon Zero depois vamos a ver que é medir e melhorar o impacto social e evitar também as confusões nas formas de medir dos indicadores etc. e depois vamos a falar como a dito a conferenciante anterior também de uma série de elementos de diversidade deste impacto social empezando por os primeiros tal como se presentou na Europa o concepto de impacto social como ideia não já de melhorar a sociedade sino como a dito a conferenciante anterior presentar evidencias de esse impacto o introducimos já no ano 2001 na investigação científica europeia mas tardou uns quantos anos em realmente assumir-se por parte do conjunto do programa de investigação científica porque chegou esse momento pois chegou no 2010 em meio de uma grande crise econômica iniciada em 2007 2008 a conferência que fazia a presidência europeia cada seis meses ao mudar a presidência de país se fazia uma nova conferência na conferência que tocou a España se dedicou a ciencia contra a pobreza e a conclusão de da Comissão europeia foi a que vocês podem ler aí mas que eu diré de outra forma a afirmação era se dedicamos 3 milhões de euros a investigar a pobreza o equipo investigador tem a obligação de presentarmos de evidencia cuantitativas e qualitativas de que de esa forma ha disminuido mais a pobreza que se diéramos os 3 milhões de euros a as pessoas pobres este foi o principio isso generou uma grande crise em primeiro lugar se pre decidiu que desapareceria as ciências sociais e humanidades dos programas de investigação científica e nesse momento 2013 as ciências sociais e humanidades cairam muito mas depois se começou a questionar o conjunto do programa de investigação científica os argumentos tanto na Comissão Europeia como em alguns estados membros e em outras partes do mundo eram muito claros por exemplo os ministérios de saúde ou a díxia de saúde diziam a mí não me serve para melhorar a saúde de cidadania o que estáis investigando sobre saúde estereo de ciência na digiresearch no programa de investigação científica disolvamos esse programa eliminemos não me dáis ao ministerio de saúde os euros que invertís en investigación sobre a saúde e já haré desde o ministerio de saúde em colaboración com os hospitales e centros de saúde a investigação muito mais aplicada que sim que vai melhorar as vidas da cidadania frente a isso a díxia research o ministerio de investigación de ciencia reaccionou selecionou a 17 investigadores especialistas de das mais diferentes ciencias e me tocou ser o chair em parte por ser o de ciencias sociales e que suponía que entendia um pouco mais do que estava acontecendo e nos pedieron uma solução e encontramos a solução foi que a partir de ese momento toda a investigación científica de todas as ciencias tinha que priorizar dois temas um o impacto social que é o que hoje nos toca dois a co-creación que teníamos que construir os conhecimentos científicos en diálogo continuo como a dito a conferenciante anterior desde o primeiro momento que pensamos a investigación non cando já a hemos feito sino desde o primeiro momento con esa própria cidadanía stakeholders empresas etc etc e que teníamos que orientarnos hacia os objetivos que a própria cidadanía e a sociedade decidía non aos próprios dos investigadores e por iso houve un debate sobre se os objetivos mundiales ou europeos e al final se decidiu que os mundiales os objetivos de desarrollo sostenible de la ciencia esta prioridade do impacto social ha pasado ao conjunto da sociedade e por iso se están facendo normativas de que as empresas privadas de máis de 500 trabajadores e trabajadoras tínen que presentar regularmente unos informes de impacto social lo cual son casi 12.000 e eu mesmo estaba facendo informes multinacionales de empresas como por exemplo AstraZeneca de impacto digamos social bueno o impacto social é moi claro já explicado a conferenciante anterior é que a ciudadanía melloremos como hemos mejorado gracias a Catalín Caricó que non só ha presentado evidencias científicas sino evidencias científicas de impacto social hemos mejorado nos salud gracias a las nuevas vacunas los nuevos tipos de vacuna que entre otras científicas y científicos Catalín Caricó ha trabajado mucho en ello pero claro estamos en una sociedad dialógica hay la co-creación tenemos que saber que hace la ciudadanía porque está influyendo y al inicio del 2020 impactó mucho en la comisión el descubrir que en las redes sociales occidentales había más fakes y menos evidencias hacia el COVID que en las redes sociales chinas y eso provocó una cierta crisis pero también se investigó al mismo tiempo que a pesar que había más mensajes en las redes sociales occidentales con fakes que con evidencias se reproducía se retuiteaban etcétera mucho más las que contenían evidencias científicas con lo cual fue posible identificar activistas a favor de la ciencia en las redes primero con el COVID luego con los discursos de odio y muchas otras cosas que proveyéndoles de evidencias científicas lograban un gran impacto social de nuestros conocimientos que por nuestra parte quienes dedicamos a la ciencia no logramos ni mucho menos por eso a las personas de las diferentes ciencias de más nivel les ha interesado mucho esta forma de dialogar con la ciudadanía que ya es posible en la actual sociedad dialógica en el fondo esa colaboración con la ciudadanía es realizar el derecho humano número 27 y es que toda persona tiene derecho no solo a beneficiarse de la ciencia sino también de participar en ese progreso científico por ejemplo cuando hablamos en el 2016 porque hemos colaborado con diferentes premios Nobel para desarrollar ese de todas las ciencias ese concepto de impacto social con Harald Surhausen que es el que descubrió la relación entre el virus del papiloma y determinados tipos de cáncer él estaba muy preocupado porque habían salido dos alternativas buscando el impacto social de su descubrimiento una era algunos estados miembros que hacían revisiones anuales y como es un cáncer que trata que tarda en desarrollarse pues se podía de esa forma eliminar otros estados miembros reaccionaron vacunando por la vacuna del papiloma a principio todas las niñas y luego también a los niños y él no sabía cuál de las dos cosas era mejor no sabía los inconvenientes y estaba sufriendo con ese tema pues gracias al análisis de las redes sociales a la nueva metodología que creamos en esa comisión de especialistas social impact y social media mucho antes que llegaron las estadísticas pudo tener indicios claros de que la vacuna a pesar de que como todas las vacunas y todos los tratamientos tienen algunos inconvenientes estaba funcionando muy bien pero desgraciadamente cuando nos presentan proyectos al Horizon Hero de todas las ciencias antes antes de la pandemia normalmente el proyecto que era financiado y el que no se decidía en los cinco primeros puntos son como ustedes saben 15 5 5 y 5 los cinco primeros son de excelencia y ahí ya quedaba configurado qué proyecto se financiaba y qué proyecto aunque tuvieran buena puntuación no se financiaba pues ahora no ahora mayoritariamente se decide en el segundo bloque en los siguientes cinco puntos que es el de impacto y ahí hay cantidad de errores por ejemplo equivocar el impacto social con la diseminación o con la transferencia primero tenemos que crear conocimientos científicos eso ya lo sabemos hace mucho tiempo tienen que estar validados publicados etcétera etcétera pero esos hay que diseminarlos hay que ponerlos en conocimiento de la ciudadanía y también como ha dicho la la speaker anterior eso no es impacto social es diseminación es necesaria para lograr el impacto social pero no es impacto social si diseminamos viene el siguiente paso si las personas las empresas las familias las instituciones las onejes que han conocido nuestro descubrimiento científico nuestra aportación intelectual si la usan llega la transferencia no solo la conocen la usan en su práctica la usan en su actividad e eso é transferencia por exemplo un subconjunto de la transferencia é el impacto político desarrollan políticas la transferencia é impacto social no porque todavía no sabemos si el uso de esos conocimientos genera mejora o no mejora de la ciudadanía en relación a los objetivos de desarrollo sostenible los del propio país etc etc cuando llega el impacto social el impacto social y de esos de lo que tenemos que presentar evidencias cuantitativas y cualitativas llegan cuando como consecuencia de la transferencia consecuencia del uso que han hecho de nuestro conocimiento se logra una mejora de la ciudadanía si la transferencia genera una no mejora una no mejora o incluso pone las cosas peor entonces es transferencia pero no es impacto social positivo si se puede dominar como la legislación sobre empresas que ha hecho la comisión europea impacto social negativo digamos a evitar de clarificar bien o no en el segundo apartado estos conceptos dependen de la parte los proyectos financiados y los que no lo son vamos a la segunda parte cómo hacer una forma de éxito de análisis del impacto social y de mejora del impacto social por ejemplo el número y proporción de ciudadanos que han sido vacunados o que han hecho digamos el análisis vamos a ver alguna good practice esto las consecuencias para los ciudadanos de la salud de priorizar una de esas opciones esto es el impacto social no es si se vacunan o no no es si toman si hacen la revisión o no eso no es lo que es de eso mejoran o no mejoran la situación por eso lo importante es identificar las acciones que han sido más exitosas si es la revisión anual o es la vacuna lo que tenemos que llegar a saber incluso eso tiene un matiz importante y les pongo el ejemplo de una empresa fabricante de fábrica bicis Orbea muy famosa digamos internacionalmente y entonces claro podemos ver de que realmente esa empresa ha mejorado mucho en el empleo o sea ha creado muchos empleos en los últimos años muy bien entonces a veces se dice esa empresa ha tenido un impacto social positivo porque ha creado empleo no es suficiente hay que medir como mínimo el territorio por ejemplo esa mejora de crear empleos de esa empresa ha provocado que otras empresas tengan que cerrar y despedir a sus trabajadores es decir en conjunto en su territorio ha habido incremento del empleo o ha habido disminución del empleo eso es lo que es impacto social y como consecuencia el índice de Gini en el conjunto del territorio ha aumentado o ha disminuido hay más desigualdades o hay menos ese esa empresa está en el territorio denominado mayavia que tiene un Gini índex inferior al conjunto del país vasco donde está e incluso inferior a uno de los países que tiene menos desigualdades que es en Finlandia por lo tanto esa empresa está teniendo impacto social pero claro una vez que identificamos qué acciones qué instituciones qué organizaciones están teniendo ese impacto social positivo lo que tenemos que hacer como siguiente paso es ver y por qué por qué está haciendo que consigue ese impacto social positivo y en la mayoría de los casos no en todos pero descubriremos que hay co-creación por ejemplo en esa empresa la mayoría de trabajadores que hacen bicicletas son también socios y miembros de sociedades ciclistas que los sábados mayoritariamente a veces los domingos salen a hacer excursiones en bici y cuando descansan y están comiendo el bocadillo muy frecuentemente debaten sobre la bici y ven si disminuyendo la cadena un milímetro podría funcionar mejor o no esto es mucho mejor que los círculos de calidad tradicionales de muchas empresas porque los círculos de calidad se hacen expresamente para debatir una mejora de la empresa aquí no aquí están de ocio y la discusión sale natural pero esa discusión crea un conocimiento muy concreto sobre la bicicleta y el uso de la bicicleta que el lunes el martes se incorpora al proceso digamos de producción o sea no solo es importante detectar por qué hay impacto social sino que para mejorarlo y una cosa muy importante para poder ser replicado en otros contextos con otras instituciones otras ONGs otras empresas hay que saber por qué se está logrando ese impacto social e também tem que saber como replicarlo como generalizarlo digamos en outros contextos esta é a diferencia entre o que se hace en Orbea Quality Dialogic Talks que é muito melhor que os Quality círculos de calidad e agora vamos con o último apartado que é a diversidade de impactos sociales que também se ha dicho por parte de la anterior digamos speakers todo o que hay oficial de la Comisión Europea sobre isto está publicado e está gratuito open access en internet o documento clave é o que antes les he puesto que é monitoring e en ese documento poden ustedes ver quatro pathways para o impacto social eu he puesto só três porque o primeiro e o segundo son moi parecidos e o segundo não o o primeiro vai dirigido a abordar os objetivos globales de desenvolvimento sostenível o segundo não o o o porque vai dirigido a as misiones mais propriamente europeias e no debate que logo se me fazem perguntas les digo como foi se seguir como programas marco anteriores aos objetivos de Europa ou cambiar por primeira vez Horizon Europe e a ido aos objetivos mundiais pois o segundo é prácticamente o mesmo que o primeiro pero orientado non aos objetivos mundiais sino aos europeos pero en ambos casos son aos objetivos globales sean europeos ou sean digamos mundiais e aí tínen ustedes o desarrollo concreto dos indicadores de as propostas de fontes de información de fin lo tínen todo moi en concreto e moi desarrollado e ademais lo tínen en cuanto lo que hai que conseguir a corto plazo lo que hai que conseguir a medio plazo e lo que hai que conseguir a largo plazo lo tínen ustedes todo moi detallado en ese documento oficial qual é o terceiro pathway o segundo de que eu explico o terceiro pathway é precisamente a co-creación a implicación da cidadanía non só na construcción do conhecimento científico sino na construcción do seu impacto social e na evaluación de ese impacto social en cuanto determinar que impacto social se está teniendo e tamén mejorar ese impacto cando hicimos a evaluación dos proyectos do programa marco do FP7 e primeira fase do Horizon Europe do Horizon 2020 identificamos uns de éxito que logo foram premiados pois uno que era de ciencias sociales de seguridade que foi premiado en la entrevista con o IP o IP o director da investigación me dixo que non había tenido impacto social é a dizer frecuentemente non conocemos incluso o impacto social que temos tenido por iso estes documentos van orientados a que primeiro descubramos o impacto social que temos tenido e ao mesmo tempo pero despois melloremos ese impacto social pois se tene moito máis impacto social cando a cidadanía co-crea cando participa incluyendo na cidadanía tamén as persoas políticas as persoas digamos de empresas instituciones etc ou seja que participe a cidadanía non é só unha cuestión democrática na ciencia a open access e todo o demás sino que é unha forma de que nosos conhecimentos científicos ou intelectuales logren un maior impacto social o último pathway digamos é precisamente o impacto político para lograr impacto social hai que lograr impacto político pero para ello tamén hai que incluir a co-creación a los políticos e políticas a primeira vez que se presentou o objetivo de impacto social e co-creación como he dicho antes foi en un proxecto que eu dirigí que durou del 2001 ao 2004 a conclusión do proxecto se aprobou por unanimidade por o Parlamento Europeo por que? porque non as expusimos só as persoas de ciencia sino que as expusieron por suposto cidadanos e cidadanas pero tamén políticos e políticas que já havían aplicado en sus regiones en sus municipios políticas basadas en los conhecimentos que habíamos descubierto e les había resultado de moi bonos de moito éxito e entón se exponían a outros políticos e políticas en el Parlamento Europeo como habían logrado ese éxito e como tenían que la posibilidad de basarse en esos conocimientos se querían obtener o mesmo éxito en outras digamos zonas de Europa ese é o planteamento que colaboren en todo e que facemos con a investigación fundamental que se decía antes con a ciencia fundamental que facemos con a ciencia básica pois lo mismo en esos documentos hai conceptos como este RESI investigación que habilita para o impacto social e iso incluye e vou a volver a poner o exemplo de Harald Zurhausen incluye as investigaciones básicas que aparentemente non tínen impacto social ele nos explicaba e escribió que dedicou muitos anos de sua vida en unha linea de investigación que non deu éxito logo destinou outra vez unha segunda etapa muitos anos de sua vida a unha investigación que tampouco daba éxito e logo como dice el tuve suerte en el final de mi vida na terceira investigación si que deu éxito e deu con o descubrimiento que les dixo o impacto social que logrou non é só por a terceira linea de investigación sino tamén por a primeira e a segunda que non logrou éxito sirviu para que ele e outros científicos e científicas supieran que non era ese o caminho a seguir pero Harald dizia a maioria de pessoas de ciencia iguales ou mellores que eu non tenido esa sorte e toda a vida non encontrado a aplicación o impacto social que tuvo é debido tamén a todas esas outras personas e equipos que investigando en vías que al final resultaban no exitosas e possibilitaban que outras personas fueran por outro caminho la misma Caricó empezou por curar as manos de sua hija que era campeona olímpica de remo e estuvo muitos anos sem encontrar impacto social a suas investigaciones e al final chegou para lo do Covid o que logrou é fruto e impacto social de toda a gente que se ha dedicado a investigación básica para sin lograr individualmente ese éxito para que Caricó Catalin Caricó pudiera chegar a ele ese é o concepto de RECI RECI é impacto social tengo algunos ejemplos e luego preguntan clarificación sobre ese ejemplo luego tenemos o impacto social potencial cuando presentamos una propuesta por ejemplo a Horizon Europe todavía no hemos tenido impacto social con esa propuesta todavía no ha empezado entonces tenemos que saber precisar que pasos vamos a dar desde la diseminación desde la transferencia para lograr ese impacto social que todavía no se ha producido pero que dibujamos lo suficientemente bien y con concreción para que las evaluadoras y evaluadoras piensen que eso se va a producir pero claro hay que tener en cuenta también el impacto social interactivo que no es solo el impacto social de las personas o instituciones que usan explícitamente nuestros conocimientos sino también de otras personas y otras instituciones que al conocer lo que han hecho las primeras aplican los mismos conocimientos incluso sin saber que los hemos producido nuestro equipo de investigación concretamente investigando las enfermedades raras para la empresa AstraZeneca que antes les he dicho ver una niña de ocho años con una enfermedad rara para la cual se encuentra un nuevo tratamiento con el que mejora no solo mejora la salud de esa niña y el bienestar de esa niña sino que mejora también la familia mejora también la escuela a la que ahora puede asistir y los y los demás niños y niñas conocen a una persona diversa a la que pueden ayudar y ser ayudadas por ella la transformación no se queda solo en el target al que directamente llegamos sino a todas las personas instituciones que se relacionan con ese objetivo directo e eso es el impacto social interactivo y finalmente es muy importante la trayectoria de impacto social cuando presentamos un proyecto un proposal a una convocatoria de investigación ponemos nuestra producción científica nuestras publicaciones porque porque haber logrado impacto científico en el pasado de nuestra trayectoria o la trayectoria de nuestra institución de investigación es un indicador de que posiblemente también en ese proposal en caso de que se financie también vamos a lograr impacto científico lo mismo si vamos construyendo una trayectoria individual y colectiva de impacto social vamos recuperando las evidencias científicas bueno y no científicas evidencias cuantitativas y cualitativas del impacto social que ya hemos tenido tendremos un currículum de impacto social que lo presentaremos en todas las proposals como un indicador de que si ya lo hemos conseguido en el pasado es previsible que lo podamos construir en el futuro si hasta ahora hemos tenido currículos básicamente científicos ahora tendremos currículos que tendrán una parte científica y tendrán otra parte del impacto social que hemos conseguido he llegado a los 35 minutos que está en medio de 30 y 40 y por lo tanto quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta muchas gracias muchas gracias profesor hay preguntas d. Simón Luz gracias gracias doctor profesora Teresa debe tener una pregunta o otro tuvo toda la sessión a tomar notas de certeza fue a escribir preguntas gracias profesora Teresa entonces se quiser faça una pregunta a mí que yo hago la pregunta al profesor Ramón si what is your perspective on the researchers evaluation or assessment concerning the social impact so what is your view on how we should assess researchers in this context of social impact of course we do and we are doing already in some countries just my case in Spain for many years we have had all professors of the university we have the opportunity to present our scientific curricula to an evaluation every six years the evaluation and I was the evaluator the evaluation was to present our main five publications mainly scientific articles in web science scopus and so on for the first time this year what we should present is not only our scientific publications but also the social impact following the orientations of Dora and Koala we should present a narrative in each contribution each of the five contributions a narrative which include necessarily is a requirement qualitative and quantitative evidence of the social impact we have cut I am doing a lot of lectures in many universities orientate with orientations to different scientists about how to do that and the most difficult is not to find indicators of course indicators are very important but the most difficult is to find sources for having those evidence for that we created the social impact of social media we have in social media a lot of evidence of the social impact we have had and most research teams individuals do not explore do not analyze them and it's free to analyze our social impact in that we should develop this and even we have published a scientific article about how to do that and I can send to the organizers of this very interesting meeting in order they could send to you this scientific article thank you very much thank you any 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 other questions okay we have professor we have another just another question thank you so much professor about the dissemination of this methodology is going to be tough so that every university every research center that can adapt and find sources is planned the dissemination about the using of these kind of new tools on measuring impacts along Europe or even in the world what do you see is the path for the dissemination of this impact measurement please thank you thank you very much when this expert group I told you about that the DC research hired us the first orientation the DC research gave to me as the chair you should develop new methodologies but they should be cheap they should not be expensive they say we cannot spend more euros analyzing the social impact than having this social impact provoking this social impact and for them they say we do not want surveys surveys are very expensive I do a lot of surveys in my research and I spend a lot of money but I recognize that a survey is very expensive and is a picture of this moment I know what people think now but I don't know what the same people will think tomorrow so with social impact or social media and social nervous we create the algorithm and it's free and we can know what the people think now tomorrow next week next month just to press and to apply this algorithm so this is a methodology that is the most used at this moment and will be the most used last week I was saying this in one Spanish university I don't remember I think was in Valencia I wouldn't remember exactly yeah I think was in Valencia and one senior researcher asked me but we do not have money in my university to hire specialists in social networks and we are not she said we are not in Instagram and TikTok and I told her just a moment please can you say to me who of you are in Instagram and TikTok more more than 50% of the people were active in those social networks we should take into account that we need specialists in scientific communication of course but besides this in our teams of research teams we should use those who are already active in social networks to really identify this is the first point second point we do not have the opportunity to just look for the name of our research the name of our publication to find exactly this in the social networks this will be not what is in social networks is the consequence of our knowledge by people that do not know us do not know our publications but they know the benefits that has for their lives the knowledge that we have created I have a new oration not three millions but two millions and a half euros in talking with my scientific officer two weeks ago she asked me please at least one social network at least LinkedIn and I told her half of my team are already in LinkedIn in TikTok in the Chinese Weibo WeChat and so on this is elementary at this moment so do not feel present to create an account of any social network just collaborate with other people many times younger people than us we do not need all of them members of the team being active in social networks ok muchas gracias profesor fue un placer te conozco con nosotros you can stay with us we are moving towards another different section can can say can say can say can say only one thing I analize a lot the history of the social social the social the was born to serve the society and improve the society then we were bureaucratizing and in these moment we have the opportunity to recover the origin of the social and why dedicamos a esto y además por primera vez en la historia los más importantes científicos y científicas de todos los campos de química de física nos están pidiendo que les ayudemos al impacto social es el mejor momento de nuestra historia muchas gracias muchas gracias entonces ahora pasamos para la segunda parte de este encontro la tercera parte de este encontro en que o Nuno o Nuno Frazão vai em primer lugar vai fazer aquilo que ele quiser em segundo lugar espero que tenha uma conversa amigável com os nossos convidados que eu convido para esta mesa redonda como já viram não é redonda é quadrangular é o que portanto façam favor eu vou sair daqui senão não há lugar para todos então primeiro em português depois já vou passar para espanhol para agradecer ao professor agradecer a todos estarem aqui presentes agradecer este amável convite do ELEB para moderar esta sessão com uma uma série de especialistas extraordinários do setor social que tem projetos que conjugam este trabalho comunitário com a investigação que faz ciência e agradecer e agradecer e agradecer-lhes a sua presença já os vou apresentar vou só dizer umas palavras de agradecimento aqui ao professor depois vou fazer um contexto aqui também de enquadramento do ELEB e desta fase de edição de impacto dois minutos e depois vou passar para a mesa para apresentar os nossos convidados eu já recebi uma cadeirinha eu recebo um bocadinho não há problema professor muitas gracias é um trabalho que o professor tem feito que é de alto potencial impacto instalado em Espanha em Europa e penso que agora em disseminação para todo o mundo porque é um trabalho em desenvolvimento que tem uma base muito forte de Espanha eu me sinto muito próximo porque tenho muitos amigos inovadores e inversores e trabalho também com algumas fundações que estão muito empenhadas mas desde Barcelona com a ESADE que trabalhamos nos estudos de Social Innovation Labs e também com o País Vasco que é um país que tenho muitos amigos muito queridos e que são de um cariz de inovação brutal com as cooperativas Mondragón e que há mais de 40 anos que trabalho nisto muito como eu também tenho feito que é do trabalho social das ONGs que estão no terreno que são locais são nacionales ou são de uma escala global e que têm uma necessidade de sistematizar também seus impactos suas metodologias e este é um cariz que a ciência e os integradores podem ajudar muito estas ONGs de lo local a fazer melhor a fazer bem por isso agradeço muito e tenho participado em muitos projetos europeus de inovação de inovação social e a importância desta sistematização de conhecimento e de impacto é muito importante muitas graças agora passo a português e vou só fazer aqui uma breve apresentação do minuto para explicar aqui o contexto do E-Lab vamos ver se dá para passar aqui para o monitor está sim senhor e explicar-vos rapidamente o contexto o E-Lab contratou-me para fazer um estudo de impacto e nós já tivemos já estamos há um mês e meio dois meses a trabalhar e muito num conceito de perceber o que é que existe qual é que este impacto já foi criado que projetos é que são que pessoas é que são e quando tivemos a começar a sistematizar todos os projetos revisitou-se um bocadinho a dinâmica do E-Lab como é que serão os vetores de atuação e é muito feliz porque o E-Lab tem esta vertente de educação com os cursos normativos com as licenciaturas e os mestrados e os doutoramentos mas também mais informais com algumas formações executivas muitas vezes formações para os próprios colaboradores do E-Lab para o seu desenvolvimento para o desenvolvimento dos seus investigadores mas além da educação o CORE não é a investigação os projetos de investigação que fazem à FCT à União Europeia projetos de excelência hoje estamos aqui estes parceiros e que nos fazem esta transição da educação da investigação para a comunidade portanto o E-Lab tem esta vertente muito positiva e que eu fico feliz de poder estar a trabalhar com nós nesta vertente de cruzar a investigação a educação e a comunidade e como é que esta questão como é que esta questão se funde quando pensamos da comunidade a comunidade tem imensas aplicações e hoje vamos ter aqui com os nossos convidados uma série de aplicações que nós podemos rapidamente traduzir o que a educação e a investigação podem ajudar a comunidade a fazer impacto eu falo aqui de áreas de saúde mental a prevenção da violência o envelhecimento e saúde a questão do saúde e bem-estar os ambientes educativos o jogo digital associado à juventude e pronto um inúmero áreas da terapia também e também da psicologia que é o core e o centro do HeLab e isto é muito importante porque o que a comunidade precisa e as novas ferramentas as novas metodologias o HeLab pode trabalhar e está a fazê-lo com a comunidade passando aqui às metodologias de impacto eu tenho uma própria trabalhei durante mais de 20 anos a mapear e a trabalhar com universidades para sistematizar também conhecimento da prática para a teoria e criei uma metodologia simples que é de bom senso que todos podem utilizar começa sempre por estimar identificar que projetos é que temos que é que nós somos e depois uma coisa que o professor falou há bocado que é muito importante onde é que estão as fontes onde é que nós podemos imedir o antes e o depois a questão económica é muito importante porque entre implementar o projeto de investigação e fazer medição de impacto nós podemos gastar o mesmo tempo e o mesmo dinheiro portanto não dá para fazer medição de impacto com o mesmo dinheiro do orçamento do projeto portanto temos que arranjar metodologias questionários e ter uma fonte segura onde o antes e o depois seja monitorizado e é um bocado isto e tem que ser adaptado ok? depois a parte da monitorização e a parte da avaliação o tratamento de dados é importante e há uma coisa depois de avaliar milhares de projetos há uma coisa mesmo aqueles que são extraordinários que estão no terreno sejam projetos de transformação social por iduro ou sejam centros de investigação muito raras vezes se comunica e se celebra e é uma parte muito importante e hoje podemos falar estamos aqui a celebrar com os nossos colegas aqui técnicos do terreno mas que também são investigadores e que têm esta tripla valência educação investigação e comunidade é preciso comunicar as tendências o professor facilitou imenso o trabalho e vamos já passar aqui para os nossos convidados mas é assim temos que ter indicadores temos que ser exaustivos mas depois temos que escolher alguns que temos bons dados ok? hoje em dia tem os objetivos de momento sustentável e agora é uma luta desde há 3 a 4 meses as empresas que estão em bolsa estão desesperadas e um ordenado de uma pessoa que faz este trabalho vale já 500 mil euros por ano que é uma loucura que é um ISG broker que faz a análise dos indicadores de ISG e eles estão a ser criados eu acho que o ELEB vai ser dos primeiros centros de investigação que já vai ter isso também identificado e estamos aqui vocês podem ver mas é difícil é um trabalho criterioso e depois serve para quê? serve sempre para nos melhorarmos claro que para reportar e mostrar a todos o que é que estamos a fazer e o impacto que temos na sociedade mas serve para nos melhorarmos não está nada de descoberto e está num processo e agora vou passar aqui aos nossos convidados que vão ver como eles vamos descobrir muito mais e ir muito mais é mesmo um monstro está ótimo só pegar aqui para me passar o microfone para ter o gosto de vos apresentar não por amor de Deus muito bem agora muito mais descansado vamos dar o foco ao que interessa que são os nossos convidados eu vou começar por ordem alfabética e à antiga pela doutora Marina Pozão da PPCDM psicóloga que trabalha em projetos de inovação na PPCDM muito gosto muito obrigado por estar aqui presente daquilo que eu pude pesquisar tem aqui vários projetos já na sua história muito importantes e muito interessantes um deles é o INVC com saúde que é um dos temas que nos preocupa mais vamos ser o segundo país mais envelhecido do mundo daqui a poucos anos e é uma área que eu tenho sou avaliador da União Europeia e vou seguindo muito perto estes projetos que conjugam o envelhecimento com a tecnologia que é muito interessante aqui focado no síndrome de Down e depois aqui com o ELEV o Place for All que é um projeto que tem estado a ser implementado um grupo de alvo que tem a ver com pacientes de expressão motora e terapia ocupacional que eu acho que é um dos orgulhos do ELEV e que conta com esta super parceria passando à doutora Marina Marisa Azevedo do Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa que está online muito obrigado espero que nos consiga ouvir peço desculpa de não estar presente mas realmente era difícil não sei se me estão a ouvir muito bem muito bem muito obrigado vou só passar a apresentá-la aqui como psicóloga clínica especializada no centro e que tem estes contextos de internamento ambulatório e também da comunidade gera uma unidade de terapia cognitiva comportamental e participa em vários projetos de intervenção e investigação e com o ELEV tentado a trabalhar em ferramentas e aplicações para o tratamento de perturbações ansiosas e também com esta unidade de terapia cognitiva comportamental através do hospital Gil de Matos foi reativada com este propósito de testar e usar estas aplicações através da realidade virtual e tratamento doente já nos vai explicar também um pouco mais este trabalho doutora Susana Branco muito gosto muito obrigado da União das Misericórdias socióloga e chefia várias áreas da envelhecimento família e comunidade infância e está connosco com o ELEV com um projeto muito importante na perspectiva do desenvolvimento de estratégias para um modelo avançado nesta área que nos toca muito que é a área do envelhecimento ativo e que é a área do futuro a União Europeia já focou que infelizmente a casa e vai ser o sítio onde nós vamos ter que trabalhar mais portanto estas estratégias de serviço de apoio ao domicílio são indispensáveis e importantíssimas muito obrigado pela sua presença António apresentar-lhe do Centro de Medicina de Rehabilitação do Coitão psicólogo diretor do núcleo de psicologia do centro e com imensas com duas programações de gestão de saúde da nova e de inteligência artificial com o técnico que eu acho que é uma conjunção perfeita para o que nos traz aqui hoje de inteligências inovadoras e utilização das realidades virtuais para o que nos pode ajudar está com um projeto também em parceria com o ELEV muito importante de estigulação cognitiva de doentes de traumatismos encefálicos e AVC que no fundo podem pôr as suas atividades e pôr esta terapêutica ao serviço através da realidade virtual muito obrigado por estar conosco aqui hoje Miguel Oliveira muito obrigado da Ordem dos Psicólogos é vogal da direção doutorando em ciências de gestores de saúde e coordenador da equipa de cibersegurança da Ordem dos Psicólogos Portugueses é coordenador da aplicação de um treino de decisão ética e realidade virtual com quem também tem aqui um trabalho em concreto com o ELEV na tomada de decisão nesta questão das questões éticas utilizando os estudantes de psicologia mais júniores muito obrigado por estar aqui connosco por fim Miguel Arriaga da direção geral de saúde do Ministério da Saúde chefe de divisão de literacia e saúde do bem-estar da saúde doutorado em psicologia mestre em psicologia clínica e de saúde com um trabalho muito importante e do qual agradecemos esta área da promoção da saúde e teve também no task force aqui com aquilo que nos moveu e que mexeu com todos e que foi um trabalho que nos deixou orgulhoso do que foi feita à resposta da direção geral de saúde em relação ao COVID também connosco aqui com o ELEV à relação de impacto e intervenção desta questão do COVID na perspectiva da mobilização social para a implementação de micro influenciadores muito bem muito obrigado é um prazer estar aqui convosco e vamos passar à dinâmica eu acho que em termos de tempo estamos ok a dinâmica deste jogo e desta interação é de sofá ou seja estamos aqui numa mesa quadrada etc mas lá lhe para mim estou sentado aqui numa mais descontraído imagina isso no sofá estarmos completamente informais descontraídos eu tenho duas perguntas para a qual gostava da vossa intervenção cinco minutos cada eu depois vou dizer caríssimo colega tem mais um minuto para acabar porque eu sei que o entusiasmo é muito e gostava só um de vocês chegaria para esta intervenção de uma hora mas vamos ter aqui algum ritmo e eu vou-vos fazer estas tais duas perguntas vamos correr as cadeiras e perguntar a primeira pergunta tem muito a ver com este contexto da vossa organização o que é que fazem como é que funciona esta interação entre a investigação e a comunidade e os trabalhos e os impactos sociais e como é que como é que tem sido esta experiência com o Releve e o que é que vocês podem dizer que a participação comunitária entre a criação a identificação do problema e a criação de uma solução como é que o Releve tem ajudado e como é que vocês sentem esta relação com o Releve esta é a primeira pergunta a segunda pergunta depois vou repetir tem mais a ver com o futuro com estas problemáticas e com estes desafios naquilo que já estão a fazer ou outros problemas que vocês acham que são totalmente importantes para atacar e a saúde mental como sabem é um grande tema e existem várias vertentes da saúde mental a atacar mas perguntar-se problemas atuais daqueles que vocês acham do futuro e depois como é que será o envolvimento então também já existente fortalecido fortificado e também em coisas novas o que é que o Releve também pode vir a ajudar e o que é que se despertiva aqui no futuro sendo assim eu se calhar começava pela nossa colega online ser mais fácil e depois passo aqui da minha direita da esquerda para a direita e corro aqui e fica assim tudo mais ou menos estabelecido eu faço um papel de bongo e vou-vos passando aqui a mão e depois se for preciso muito bem no final perguntas e respostas temos 10 minutos para os nossos participantes poderem também intervir e perguntar o que quiserem porque vai ser muito rica estas intervenções vamos a isto então está a contar sendo assim passo-lhe a primeira pergunta está a contar muito bem eu tinha feito aqui uma pequena apresentação sobre a instituição de trabalho mas não sei se fará sentido para 5 minutos respostas às perguntas sim acho que pode é rápido pode responder vou compartilhar o ecrã deixa-me só ver eu estou a ouvir uma eco mas pronto vou tentar abstrair-me ah está a correr o tempo eu não estou a conseguir vir aqui bom bom antes de mais agradecer o convite para estar presente nesta nesta reunião deixa eu vou tirar o som porque estão-me a ouvir em eco estão-me a ouvir bom eu espero que estejam a ouvir não estou a ouvir muito bem estamos a ouvi-la muito bem estou a seguir-vos em simultâneo no youtube para poder ouvir eu espero que estejam a ouvir bom aquilo que que eu gostaria de partilhar convosco era um pouco aqui o contexto profissional onde estou inserida trata-se de um serviço de psicoterapia que teve a sua origem já há muito muitos anos desde 1973 pela mão do professor doutor Afonso Albuquerque posteriormente foi teve a coordenação do doutor José Pacheco em 1982 e nesta altura já tínhamos intervenções pela mão do doutor José Pacheco e da doutora Fani de realidade virtual em contexto terapêutico neste caso em perturbação de estresse pós-traumático em febidos de condução portanto a realidade virtual também em parceria aqui com com os projetos do professor Pedro iniciou no nosso hospital na realidade em 1982 e entretanto em 2007 muito rapidamente o serviço de psicoterapia por questões de direção de mudança de direção do hospital Júlio de Matos enfim por particularidades que não vêm aqui agora ao assunto encerrou este serviço com grande perda das intervenções que protagonizava só em 2018 pela mão da nova direção do hospital e também com as impulsionadoras a doutora Alice Nobre e a professora Catarina Soares surgiu a nova unidade agora rejuvenescida também com o propósito de retomarmos intervenções inovadoras como a realidade virtual agora também recuperava dentro dos seus cenários mais atualizados e portanto a abertura da unidade de psicoterapia cognitivo-comportamental teve como coordenação a professora doutora Catarina Soares é uma unidade funcional do CHPL fornece serviços aos doentes de todo o centro hospitalar e colaboram nesta unidade de psicólogos com formação em psicoterapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de facto integrada com a prática clínica psiquiátrica de acordo com os dados da medicina baseada na evidência no tratamento das perturbações psiquiátricas e portanto tínhamos como eu disse há pouco esta esta premissa na abertura desta unidade de recuperar as intervenções através da realidade virtual e nesta unidade funcionam vários programas terapêuticos para a perturbação de pânico grupo de psicoeducação dos bipolares depressão as consultas das perturbações obsessivas ou compulsivas as fobias específicas que é de facto uma área com uma intervenção na realidade virtual muito interessante mas aqui atualmente esta realidade virtual é uma ferramenta para a exposição das fobias o grupo da pertidão sociais e a remediação cognitiva e funcional da perturbação bipolar através da estimulação cognitiva com os cenários que são desenvolvidos pela ELAB e também programas de pressão com plataformas online como a CogWeb e portanto deixe-me só tirar aqui a remediação cognitiva para a perturbação bipolar isto muito rapidamente tem como objetivo remediar as capacidades cognitivas e consequentemente melhorar o funcionamento global do doente este treino é feito através da realidade virtual não imersiva com um cenário desenvolvido pelo ELAB que é o SLB creio que alguns estão familiarizados com este cenário mas já explico rapidamente em que consiste só vai ter mais 30 segundos e portanto o que é que nós trouxemos de inovação para pela mão da equipa do ELAB trouxemos a realidade virtual como ferramenta inovadora para aplicar este programa não é? e portanto com um objetivo muito específico para esta população de doentes em particular que era de facto preservar ou ajudar a preservar a reserva cognitiva destes doentes que muitas vezes está no maior parte das vezes afetada pela gravidade da doença e portanto este é de facto o cenário que nós utilizamos e que é o espaço nesta fotografia é o espaço que não é atualizado que já melhorámos as instalações mas o que estava disponível dentro da instituição e aquilo que nos foi possível fazer era de facto aplicar este sistematic Lisbon Battery que minimitiza de facto a vida ou as situações do cotidiano do doente no fundo para estimular as atividades de vida diária muito bem vamos ver e portanto o programa psicológico ligado ao desenvolvimento de programas de mediação cognitiva com recurso a plataformas de realidade virtual realmente representa uma intervenção de biótica promissora para o tratamento da perturbação neste caso em particular da perturbação bipolar com compromisso cognitivo Marisa não sei se nos ouve e de facto também aplicamos Marisa esta é uma ferramenta que está aliado ao processo terapêutico não é? que é a realidade virtual nas fobias específicas Marisa aqui um pequeno cenário que corresponde de facto àquilo que é Marisa não sei se nos consegue ouvir só um bocadinho não me estão a ouvir não, não, não ah 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 não acredito ah estou-se também a responder às perguntas espera lá espera lá espera lá exato ah não pode ser então também nem vou a Marisa tirou o som e deixou-nos ouvir não é só para dizer que já passaram quase 10 minutos beijinho desculpa não faz mal nenhum vamos foi com grande entusiasmo agora já desculpa e agradecemos imenso o seu testemunho e vamos passar aqui para a nossa próxima colega sem mais demora e agradeço imenso agora boa tarde a todos antes de mais agradecer o convite aqui a minha colega Natália Hebreia não vinha aí no programa mas nós trabalhamos sempre em conjunto e portanto acho que este testemunho tem que ser dado um bocadinho em conjunto para dizer que nós trabalhamos com população com deficiência intelectual a maior parte porque fizemos agora na sexta-feira 62 anos e portanto a maior parte tem síndrome de Down e este contacto este encontro com o ELEP deu-se de uma forma engraçada é que nós gostamos muito de tecnologia e andamos sempre à procura de ferramentas e de novidades para desenvolver para esta população com quem trabalhamos porque não há a verdade é que não há estamos num tablet dos jogos são infantis na realidade virtual nós desconhecíamos completamente na altura eu estou a trabalhar também nós temos vários centros eu trabalho em Cascais e trabalho aqui com a Natália num centro na ajuda e eu disse oh Natália para nós temos que fazer alguma coisa eu vou pôr o projeto em Cascais e a gente partir entre Cascais e Lisboa lá conseguimos a verba para comprar o equipamento até aí agora portanto como o ELEP ajudou-nos a fazer a candidatura do projeto que é fácil em Cascais porque ganha sempre porque são apoios que a Câmara nos dá e temos também uma comunidade que partilha portanto nós conseguimos partilhar também com os colegas que trabalham em esta área e o ELEP para nós além de eles diziam assim nós ainda não dominamos bem os óculos quem trabalhava connosco os investigadores eu dá-me tonturas não era que dizia a Micaela e eu e a Natália dizia mas nós também nunca experimentámos e portanto olha avançámos portanto eu e a Natália fizemos este percurso sozinhos fomos testando um bocadinho com os miúdos aquelas coisas que vem no YouTube de viagens e tudo e sepá temos que começar por algum lado e o ELEP entretanto pôs-nos à disposição um programa que tinha que era sobre rotinas diárias que era o SLB que nós estamos a tentar ver se desenvolvemos primeiro eu e a Natália levávamos testá-los porque era muito difícil e de facto isto era para realçar uma coisa há realmente programas feitos e nós o que estamos a fazer com este setor com a investigação é tentar adaptar porque a nossa população no fundo tem uma idade adaptativa uma forma de estar de adolescente e depois uma idade cognitiva de sete ou oito anos portanto em contexto isto é tudo muito próprio muito real tanto que às vezes há uns que quando estão com os óculos nos agarram a nós que hoje têm medo de ficar lá do outro lado da viagem onde foram e portanto nós temos tentado o que é que isto nos permite testar programas testar situações em condições de segurança e portanto o nosso grande objetivo para além das rotinas ele lhes dá mais independência e sei lá ver como é que eles tomam banho como é que arrumam as coisas no frigorífico portanto são situações que nos aparecem como é que adaptam a roupa ao tempo que vai estar também queremos progredir para uma coisa que é aprender a atravessar ruas porque nós temos a mania de levar os nossos moços pela mão que tenham quatro anos ou quarenta não é e portanto e isto não pode ser portanto foi uma coisa que se perdeu com o Covid a gente tornou-se muito mais protetores aliás nós não queremos nossos jovens já tinham a maior parte deles já tinham autonomia e nós agora o que é que vemos depois do Covid é que os nossos colegas estão cheios de medo e o que nós queremos é que eles continuem a ter autonomia não é e vemos os outros a levá-los pela mão eu a todos os dias tenho que estar a chamar a atenção ele sabe fazer ele sabe andar ele sabe subir escadas ele sabe atravessar a rua e portanto acaba por ser aqui uma perspetiva que as pessoas veem não é e que vamos lá mas é chamar e vamos aproveitar vamos aproveitar isto para relembrar e mostrar às pessoas outra vez que as autonomias não se perdem uma coisa que nós fizemos foi criar no Instagram e no Facebook estavam ali a falar das redes sociais uma coisa que nós chamamos o Inova Tech Cascais Cascais porque entrou pela Câmara de Cascais onde nós vamos pondo as fotografias as reações assim de uma forma lúdica e humorística porque de facto não sabemos muito bem monitorizar e acho que às vezes uma imagem vale mais mil palavras não é o que se costuma dizer portanto foi um bocadinho este o método nós tiramos muitas fotografias filmamos muitas das situações porque eles têm reações diversas como qualquer pessoa não é também para dizer que é-nos muito difícil eles transpõem de um contexto para outro e já não conseguem ver a aprendizagem e de facto o que nós queremos às vezes eles estão ali a fazer umas pizzas foi um programa que nós arranjamos que eles estão a fazer as pizzas podem partir os pratos mas a gente diz mas agora tens que apanhar o pratinho do chão ou podes construir qual é a fase a seguir vão para a cozinha e vão fazer a pizza que vocês acabaram de fazer este é agora o nosso desafio também e pronto e com a ELEB também estamos a trabalhar as áreas de supermercado de organizar uma lista não sabem ler nem escrever mas sabem ler a simbologia e portanto eles perceberem um bocadinho não dominam o dinheiro mas calhar quase toda a gente hoje paga com o cartão tem que perceber se ali a verba está próxima ou não portanto o nosso trabalho é muito no sentido da autonomia da independência e realmente precisamos de alguma ajuda para monitorizar e temos que ter um bocadinho influência das outras técnicas que às vezes são mais novos que nós que já temos uma certa idade mas para aderirem a estas áreas e nos ajudarem a estudar isto e portanto também é muito importante ter a faculdade também sobre este aspecto estamos dentro do tempo espetacular já pedi para passar para o colega e depois a pedir para aproximar-se que realmente se deve ser muito obrigado Muito obrigado pelo convite se calhar tentarei pôr isto de uma forma mais narrativa e um bocadinho mais cronológica e dizer-vos que para nós aquilo que foi o contacto com o E-Lab traduz-se naquilo que é a necessidade que nós tivemos desde 2017 quando começamos a perceber que o contexto da tecnologia seria também um contexto para os psicólogos e aquilo que nós quisemos desde cedo começar a perceber é de que forma é que nós conseguíamos mobilizar para o contexto da tecnologia todas as competências todos os conselheiros da psicologia que pudessem gerar valor nesse contexto foi algo que era muito claro para nós no entanto nós tínhamos aqui um problema que era como é que nós mobilizávamos isto ou seja a questão da transferência de um estado do conhecimento para o outro e num ato feliz eu tive a oportunidade de enquanto estava nos Estados Unidos conhecer o professor e nós tivermos uma 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 interação bastante frutuíta e em que nós ficamos a perceber não só que éramos o mesmo país mas que partilhávamos aqui um conjunto de ideias e de proximidades e divisões sobre aquilo qual é o impacto da tecnologia e decidimos mobilizar esse conhecimento e foi nesse sentido que nós começamos pela realidade virtual e no que toca à psicologia a realidade virtual tem aqui ou seja já é uma velha amiga porque para nós enquanto organização que representa mais de 30 mil membros era importante que este contacto com a tecnologia fosse o mais fácil possível fosse aquele que tivesse um bocadinho mais de conhecimento que pudesse facilitar esta esta mudança digamos assim ou esta pelo menos entrámos neste novo contexto e nós sabemos que a realidade virtual desde os anos 90 que tinha sido algo que estava a ser trabalhado pela área também da da psicologia foi nesse sentido que 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 propusemos que pudéssemos trabalhar aqui na criação de uma ferramenta que pudesse ajudar na formação dos psicólogos e das psicólogas não só na formação mas também como uma primeira forma de contacto a uma nova tecnologia isto foi um dos grandes princípios e continua e continua a ser nós quando olhamos para este contexto tecnológico olhamos três vertentes um foi a realidade virtual outro foi a inteligência artificial e outro foi a questão da cibersegurança tudo porque para nós é notório que a tecnologia será o novo médium de interação e de relação e se nós psicologia somos a ciência da relação nós temos e devemos conhecer estes médios de interação e portanto foi neste sentido que o E-Lab entrou na vida da ordem dos psicólogos e foi no desenho de uma aplicação em que nós achávamos que poderia ter mais impacto que era na parte mais da ética e nós podemos aqui criar um cenário onde de uma forma segura validada pudéssemos ter aqui uma ferramenta onde os psicólogos e os psicólogos pudessem tomar decisões éticas num ambiente seguro através de uma tecnologia que é nova acessando essa tecnologia lá está de uma forma segura sendo validada e aqui fazer nota de algumas aprendizagem para nós enquanto ordem que tem a ver com esta necessidade boa necessidade de termos que mobilizar e interagir com diferentes pessoas de diferentes áreas de conhecimento desde a professora Tereza ao professor Pedro nós tivemos aqui um conjunto de nove pessoas todas elas com um background diferente todas elas com um conjunto de expectativas diferentes nós tivemos experiências que são muito ricas no sentido até dos conceitos como é que a área mais da psicologia vê o que é que é um avatar feminino da área de que alguém da área da informática vê um avatar feminino e todos estes diálogos que nós tivemos que fazer foi muito importante dizermos que nós construímos um artigo também logo desde o início e depois conseguimos criar aqui coisas que são muito importantes e que muitas das vezes não são suficientemente validadas mas que são muito importantes obviamente que a realidade virtual é algo que é particular é algo que está nas notícias do dia é algo falando de inteligência artificial realidade virtual é muito apelativo e gera muita atenção mas houve um trabalho que foi feito é um trabalho muito importante nós depois temos que aplicar uma coisa é nós termos a aplicação como a temos depois a segunda parte é como é que nós conseguimos aplicar com qualidade a 20 formandos e formandas de uma forma que consiga ir de encontro àquilo que são as suas necessidades e nesse campo trabalho que que a professora Teresa teve no desenho de toda a construção de como é que nós vamos pegar agora naquilo que não se fez e é como é que nós vamos pôr as cadeiras como é que nós fizemos a apresentação desta aplicação em tempo de Covid como é que nós vamos criar um protocolo para que sejam seguras cadeiras sejam seguras limpezas ou seja isto tem-nos sido muito útil para nós conseguirmos num período de tempo que seja executível dentro da formação de órdenes psicólogos conseguimos ter esta experiência a decorrer porque a experiência para o processo de tomada de decisão ética é algo que está neste momento inserida naquilo que é a formação inicial júnior da ordem dos psicólogos Muito obrigado passamos do Miguel para o outro Miguel Muito obrigado primeiro cumprimento a todos agradecer também o convite e a oportunidade para poder partilhar convosco aquilo que foi a evolução e a ligação que tivemos com o E-Lab que surgiu não numa dimensão virtual mas numa dimensão muito prática aliás dar-vos nota de que aquilo que fizemos durante esta fase inicial e foi também algo relacionado com a pandemia com a Covid-19 em que tivemos que fazer uma avaliação de um projeto que era um projeto que tentava trazer para o terreno e um projeto de proximidade numa altura tão complexa e tão difícil como aquela que todos nós vivemos mas que nos tentava trazer algo que era diferente e curiosamente também inovador que era termos pessoas de proximidade a que nós chamámos de micro-influenciadores porque os influenciadores no seu conceito global como nós os conhecemos apesar de já podemos contar com eles precisávamos de algo mais precisávamos de pessoas da comunidade que foram escolhidas de uma forma muito oportunística ou seja que conseguiram enquadrar dentro daquelas que eram as suas atividades um trabalho uma dimensão extra e formámos essas mesmas pessoas para que pudessem ser os nossos micro-influenciadores e que pudessem partilhar diferentes fases da pandemia aquilo que eram os nossos objetivos centrais numa primeira fase explicar o que é que era o vírus o que é que era um vírus como é que ele se transmitia e que tipo de oportunidades é que tínhamos de autoproteção e como é que as pessoas de alguma forma podiam se proteger a si e aos seus às pessoas que os rodeavam e entregámos inclusivamente depois um toolkit de comunicação que permitia uniformizar a mensagem isto numa fase inicial depois fomos progredindo com este projeto de micro-influenciadores para diferentes grupos posso-vos dar nota que foram formámos desde militares da GNR agentes da PSP os serviços municipais de proteção civil bombeiros portanto múltiplas entidades pelo país mais de 5 mil pessoas que conseguiram com proximidade ir partilhando esta informação e que serviam para nós de uma forma quase retroalimentar era quase um observatório davam-nos oportunidade para percebermos aquilo que nós queríamos transmitir através do mecanismo que não feito com o laboratório mas desenvolvido de uma forma parceira com alguns dos investigadores que também colaboram no laboratório através da avaliação da percepção de risco e que fizemos com múltiplos canais portanto aquilo que o professor apresentou há pouco Portugal foi um país pioneiro no mundo acho que também devemos ficar orgulhosos destas coisas que fomos fazendo a avaliar esta percepção de risco e que através da social media com parcerias com o Google com a Meta portanto com o Facebook Instagram conseguimos recolher todo o tipo de informação analisar a informação e customizar a informação e portanto durante a pandemia não porque não tínhamos tempo mas depois achei curioso alguns comentários e é muito útil e muito interessante porque alguém dizia nessa fase não recebia informação nenhuma eu dizia ainda bem porque o problema não estava nessa faixa etária ou no problema não estava nesta cidade estava noutro portanto permitiu-nos fazer aquilo vou ter uma expressão que não é de português de Portugal mas acho que percebemos que é customizámos a comunicação em função daquelas que eram as necessidades e daquelas que eram os públicos alvo onde íamos intervir e com o Haylab foi exatamente isso que fizemos foi para além deste trabalho com alguns investigadores desde dezembro de 2019 conseguimos também fazer uma avaliação não só da Direção-Geral da Saúde mas também da Organização Mundial da Saúde através da equipa da unidade dos Behavior and Cultural Insights que nos permite construir um referencial para que pudéssemos avaliar dentro do projeto dos micro influenciadores o que é que tinha ocorrido bem o que é que poderíamos melhorar porque claramente esta é uma iniciativa na qual estamos ainda a trabalhar e queremos desenvolver para o futuro de uma forma muito mais intensa e permitam-me deixar aqui uma nota o tempo deve estar a voar eu presumo mas ainda assim deixarmos uma nota daquilo que nós gostamos muito e queremos muito que seja a realidade do agora e o aproveitamento do trabalho que estamos a fazer para o futuro nós temos um coach no nosso plano de ação de literacia e ciências do comportamento aliás não é só literacia é também de ciências do comportamento e convidava todos os colegas a poderem dar uma leitura rápida que seja neste mesmo plano de ação que é um documento estratégico nacional e que junta estas duas áreas e cujo coach é transformarmos a ciência em conhecimento e o conhecimento em comportamento portanto esta é a nossa frase de extrato e acho que isto exemplifica muito bem aquilo que nós gostaríamos de fazer com os centros de investigação transformar a ciência em conhecimento porque ela por si só serve apenas para uma coisa e permitam-me deixar aqui quase um desabafo também eu como investigador e fazendo parte dos centros de investigação a investigação tem que ser centrada não sei se é a questão da avaliação do impacto social há muitas questões muitas dúvidas também tenho e que poderíamos discutir e que poderíamos analisar na forma como podemos discutir não só os QPIs que falavam mas também outras abordagens mas sobretudo naquilo que faz falta às pessoas e é através da avaliação daquilo que é necessário que se calhar também devíamos centrar os nossos investimentos e não em função daquilo que é a perspectiva do investigador ou seu interesse pessoal mas daquilo que é o interesse nacional em termos de investigação e quando conseguirmos ter a investigação centrada nas necessidades reais do país e das pessoas então é com certeza que a ciência se aproximará muito mais da realidade e das necessidades que as pessoas têm como identificadas este é um passo que não é um passo apenas da academia é um passo também das tutelas da Fundação para a Ciência e Tecnologia mas também diria muitas universidades porque os docentes que são avaliados pela sua componente científica se calhar podíamos enquadrar noutra dimensão outros pontos que também permitissem esta avaliação percebendo claramente que cada um tem o seu papel tem a sua figura mas em termos daquilo que é o impacto parece-me que pode ser uma boa alternativa muito obrigado Fantástico muito obrigado força obrigada de forma muito simples dizer que eu como socióloga investigadora entrei aqui há duas horas atrás muito convencida que ia conseguir explicar com clareza qual foi o impacto social da nossa parceria aqui com ela e já percebi duas horas depois para já que falhei três fases e não fiz a última que foi celebrar mas pronto nem tudo está perdido muito pelo contrário está a ganho isto é o primeiro impacto que queria deixar o segundo é poder dizer-vos o que é uma misericórdia de uma forma que ninguém está habituado já havia misericórdias em Portugal quando não havia nem academia nem Estado e o nosso impacto social a melhor maneira que temos de o descrever é exatamente este isto para dizer que é uma grande luta porque nós na União trabalhamos com 398 misericórdias todos os conselhos em Portugal têm pelo menos uma e a única que pronto que não está sob a nossa alçada é exatamente a de Lisboa a história todos conhecem isto para dizer o quê? estamos a falar de uma perspectiva que é nacional incluindo Açores e Madeira não é verdade? isto dá-nos uma visão das assimetrias sociogeográficas e do tal impacto social que é completamente diferente na Madeira de Aveiro de Lisboa de Porto Alegre Corria o ano de 2019 que é para isto ter assim um ar régio Corria o ano típico de misericórdia quando nós já percebíamos há muito que a residencialização de pessoas não poderia ser o futuro o futuro tinha que ser o trabalharmos respostas diferentes e preferencialmente em casa nós nas misericórdias de Portugal só a nível do apoio domiciliário abarcamos mais de 87 mil idosos em casa e percebemos que era preciso fazer aqui uma grande mudança então em 2019 decidimos fazer laboratórios de ideias naquilo que na nossa perspetiva era o SAD perfeito tipo o unicórnio dos SAD estão a ver um SAD com uma perspetiva de socialização de trabalho cognitivo de cultura de diversão de investimento no ser gregário e não só na tarefa e na saúde pronto e então nesses laboratórios fomos à procura na academia de projetos e de laboratórios para cada área e é assim que nós chegamos ao iLab num laboratório de ideias que era denominado o SAD e as novas tecnologias o nosso impacto foi tão grande até porque nesses laboratórios de ideias estávamos nós as velhinhas misericórdias do século XIV mas também o iLab e também utentes dos próprios SAD e algumas instituições e depois de cada laboratório através da metodologia de design thinking nós vimos o que é que era preciso mudar decorreu a pandemia e conseguimos fazer e apresentar um modelo avançado de SAD com todas essas vertentes uma delas das tecnologias onde estava incluído o famoso mas já ultrapassado SLB eu já explico porque o SLB que foi um sucesso e é um sucesso mas ainda contanto por concretizar no sentido em que nós apresentámos um modelo avançado de SAD a apresentação ocorreu já a meio da pandemia o trabalho foi para a presidência da república para todos os ministérios a forma como é tratado hoje em dia o serviço de apoio domiciliário ao nível da negociação com o Estado nunca mais foi igual desde esse trabalho do serviço de modelo avançado inclusive podem verificar que mesmo ao nível do PRR e dos avisos que saem os avisos saem para um aumento da tecnologia no serviço de apoio domiciliário e como é que a introdução dessa tecnologia pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que nós temos em casa aconteceram-lhe coisas extraordinárias até porque o impacto não tem que ser só positivo eu como socióloga aprendi isso há muito tempo é tão importante eu conseguir verificar a positividade do meu impacto como o que falhou e reparem nós páginas tantas até tínhamos investidores para conseguir pôr os tablets e outras coisas mas não havia cobertura de rede ouçam nas Serras de Arganil onde nós temos pessoas isoladas e a viverem sozinhas e esta é a tal assimetria que vos falava o nosso impacto foi grande e depois de termos publicado o modelo avançado de SAD que tem para cima de 137 mil descargas no nosso site já agora só para saber fizemos um outro documento com base neste que se chama as respostas as respostas para o futuro na área do envelhecimento muito nós sabemos que a residencialização será sempre obrigatória para determinadas situações mas também sabemos que o nosso investimento tem que ir cada vez mais para o assisted living pessoas em casa e com apoio quando eu disse que o SLB estava ultrapassado com todo o respeito é porque eu tive uma ideia e nós queremos fazer um upgrade para o SCP pegando em Sporting Clube Portugal já as respetavas pronto e a nossa não mas é mesmo uma ideia é mesmo uma ideia é mesmo uma ideia com base e que tem a ver eu penso até aqui com alguns alguns colegas de mesa que tem a ver com esta questão da inteligência artificial e o Pedro sabe eu quando não consigo desenvolver na misericórdia o projeto e eu fico um bocado ansiosa porque depois de três anos a investigar aquilo eu quero ver aquilo concretizado eu tenho uma outra organização onde eu vou com um dos projetos em prática nós já temos na outra organização uma uma tenda uma uma pérgula bioclimática que só tem realidade virtual para pessoas com muita idade que tem muito a ver com as influências que recebemos do iLab e com a abertura de mentalidade que vocês nos deram esse impacto foi enorme eu tenho espalhado isso no país todo nas misericórdias e esta realidade virtual nestas pessoas com 80 e 90 anos tem sido uma coisa incrível mesmo mas o que nós queremos mesmo avançar é para o tal SCP que é Social Capacity of Progress porquê? porque a questão da inteligência artificial é uma realidade nós aceitamos sabemos que ela está aí nós sabemos que no Japão o país o primeiro país que vendeu mais fraldas para idosos do que para crianças já há androides a fazerem cuidados e a prestarem cuidados a idosos nós queremos saber é como é que vamos humanizar este cuidado como é que esta inteligência artificial pode ser humanizada e este é o desafio que lanço espero não ter ultrapassado o meu tempo e dizer que vou vou celebrar a questão do impacto social mas conhecemos obrigada espetacular muito obrigado se testemunha obrigado sou eu posso? posso bem, boa tarde a todos em primeiro lugar agradecer o convite que me foi feito pelo Pedro Gamito em meu nome em nome do Centro de Messina de Revoltação de Alcoitão e da Santa Casa da Misericória de Lisboa que por acaso é aquela que não faz parte da autonomia mas está em pena mas está em pena falamos também em relação ao aquilo que eu vos queria falar aqui hoje para o que fui convidado em relação ao impacto social que é a nossa relação com com o ELAB nomeadamente com o Centro de Medicina de Revoltação de Alcoitão que é uma parceria de longo termo já e que tem vindo a dar os seus frutos e nomeadamente quero voltar aqui um pouco atrás e à comunicação que nos foi feita pelo professor Dr. Ramon Flecha e ele fala aqui um pouco do que é o impacto social das medidas importantes que devemos ter com o impacto social e fala aqui de uma coisa importante que muitas vezes nos esquecemos em tudo e nós na área da saúde tendencialmente temos vindo a caminhar um pouco para lá mas ainda não chega que tem a ver com o valor com acrescentar valor com o dar valor a alguém neste caso aos doentes aos pacientes que estão ao nosso cuidado e é muito isso que nós temos o caminho que temos vindo a percorrer e temos vindo a percorrer esse caminho também aqui com o ELAB com aquilo que é os equipamentos tecnológicos que temos vindo a desenvolver e a utilizar com os pacientes nós utilizamos a SLB que está quase ultrapassada temos vindo a desenvolver o trabalho aqui em parceria com o ELAB e tem sido uma parceria que eu considero frutífera nomeadamente no impacto que causa aos pacientes e há muito caminho por fazer eu considero que o caminho não tem sido feito da forma mais rápida que nós todos geríamos mas acho que é importante também fazê-lo este caminho um porco de tartaruga porque tem aqui muitos conceitos e muitas coisas questões éticas que foram já aqui abordadas e que são importantes também irmos refletindo sobre elas e às vezes a pressa impede-nos de refletir bastante sobre sobre esses pressupostos de impacto ético em relação à utilização de tecnologia eu sou uma pessoa favorável à tecnologia gosto de tecnologia gosto de utilizar aquilo que é a bateria sistémica de Lisboa com os nossos doentes e fazemos uma coisa que que damos impacto nomeadamente porque também criamos investigação e avançamos com a investigação e é isso que temos feito ao longo destes últimos anos é utilizar a bateria na utilização na reabilitação cognitiva de doentes neste caso mais especificamente de lesões neurológicas adquiridas em ABCs em traumatismos encefálicos e depois também fazer investigação com isso e utilizamos a investigação para perceber que impacto é que dá nas pessoas e se tem resultados ou não positivos muitas vezes não tem outras vezes tem mas acreditamos que esse é o caminho utilizar várias componentes a parte científica da investigação onde temos os dados onde utilizamos esses dados para desenvolver uma tecnologia e nomeadamente perceber através dos PROMs dos Passion Report Outcome Measures que impacto damos de valor à pessoa com quem trabalhamos essa reabilitação e esse trabalho com o equipamento que é neste caso a SLB tem sido para nós desafiante nós também utilizamos muito e partilhamos muito e temos a oportunidade de ter estágios do ILEB da Universidade Lusófona que nos permitem ter também alguns recursos no desenvolvimento do trabalho que é feito com o recurso a esta tecnologia e aquilo que é a maior dificuldade e que temos a nível de investigação e daquilo que sentimos que é a grande dificuldade tem sempre a ver com os recursos e muitas vezes são os recursos financeiros que nos impedem muito de avançar e muitas vezes falta aqui essa parte e essa componente que foi agora aqui falada de que a investigação a equipamento a tecnologia que dá valor a pessoas que neste momento precisam de nós e precisam na área da saúde este impacto e que deviam ser mais apoiadas e deviam ter esse apoio financeiro para conseguirmos avançar para conseguirmos concretizar ideias e não esperar assim tanto tempo com estas boas ideias de evoluir estas tecnologias e de avançar com projetos que sejam diferenciadores e que causem impacto nas populações e acho que o existirem estes momentos de debate existirem estes momentos de apresentação o partilharmos aqui visões sobre o impacto social que cada um vê da sua forma em relação àquilo que o ELAB nos dá a nós acho que é importante fazer-nos refletir fazer mais vezes isto partilhar estas ideias porque só assim conseguiremos avançar seja no passo da Tadaruga seja em momentos de ELAB e chegar à meta que é isso do nosso objetivo dando valor às pessoas que estão ao nosso cuidado e às pessoas que nós temos que intervir obrigado acho que com o tempo espetacular tudo on time eu faço só aqui um ponto de situação rápido e depois vamos passar para o público faz-se embora muito obrigado para apanhar o avião vamos embora continuamos juntos eu diria que em termos de resumo e eu usei aqui a inteligência artificial dos apontamentos que fiz em relação a vocês já ajuda imenso não, mas há este cluster da tecnologia e inovação não é? a falta de conhecimento do uso das ferramentas é quase este de broking há que esta ferramenta pode ser utilizada para esta causa para este problema a questão da promoção da autonomia da utilização a questão dos acessos e dos recursos que às vezes não há dinheiro e isto era tão útil para aquela pessoa e temos que treinar e formar, etc e quanto à autonomia e a tarde esta utilização de inteligência artificial como eu fiz agora mesmo em relação se calhar a questões mais permanentes como a ética como a cibersegurança como falaram aqui e é mesmo importante porque isto vai ser o futuro que é as decisões e como é que isto vai entrar em relação ao nosso trabalho ao trabalho da máquina isto vai ser uma interação importante e na psicologia e como é que vamos absorver isto tudo falou-se aqui sobre a interdisciplinaridade e a aplicação prática como é que se triangula estas várias áreas do conhecimento e é mesmo bonito passar da ciência para o conhecimento e do conhecimento para a aplicação para o terreno para a comunidade em prática isto é quase uma lição de vida da minha vida que eu gosto dessa bandeira é muito boa aqui a questão da transformação da ciência em comportamento ainda pronto para isso e eu tive muito tempo no terreno a fazer perguntas mais de 20 mil entrevistas durante vários anos com ótimas faculdades e com Google Bankers com dinheiro e perguntei o que é que é preciso e esta diversidade dos problemas sociais em Portugal é brutal é brutal e aqui foi identificado claramente que falamos pouco que celebramos pouco e é muito importante e vamos passar e puxou fechando aqui os cuidados domiciliares e envelhecimento é uma área que não tem por onde fugir é uma área a mim que me toca muito trabalho muito tempo nessa área e assistência ao domicílio é o futuro que já diziam na União Europeia contigo neste grupo de especialistas a desenhar o futuro e é por aqui mesmo e fico feliz de haver tanto e tão bom trabalho que usam a tecnologia para este fim social e de impacto vamos à segunda pergunta a segunda pergunta é muito isto que eu estava a tentar fazer na organização de perguntar-vos como é que vocês veem as vossas necessidades satisfeitas agora e as necessidades satisfeitas no futuro e onde é que aqui a tecnologia e o Haylab pode ajudar é bastante simples e é assim vamos ir daqui com o negócio o que é que nós amanhã já podemos começar a pensar num projeto isto é mesmo prático porque às vezes não há tempo a perder e é de tal maneira que só temos mais 5 minutos cada um para falar que é horrível portanto passo a bola aqui às colegas não aliás passo a bola ali online à nossa colega consegue-nos ouvir eu vou fazer assim os sinais malucos quando chegar o tempo para me poder ouvir eu acho eu acho que sim e conseguem-me ouvir também muito bem força estão-me a ouvir sim sim muito bem pronto eu peço desculpa porque era aqui uma entusiasme de partilhar convosco uma apresentação que tinha alguma tecnologia mostrar que não sou mas pronto não correu muito bem o centro hospitalar de facto tem tido esta 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 parceria fundamental com a ELAB sendo que estamos a falar de um centro hospitalar público e é com limitações muito práticas quer de financiamento mas de qualquer maneira atualmente temos tido essa abertura para adquirir novos novos equipamentos para atualizar a tecnologia e tem a vida essa disponibilidade e interesse a questão que colocou tem a ver exatamente com o futuro como é que nós temos sim sim o futuro ou seja das suas necessidades de hoje aquelas que sente que também vão ser as da amanhã e como é que o ELAB pode ajudar aqui como broker da tecnologia para ajudar-vos a vocês a transformar e ter um impacto positivo olha eu devo dizer que quando abracei esta intervenção da realidade virtual nas questões de terapia eu sou uma curiosa mas não percebi não percebi e não percebo muito ou quase nada destas ferramentas mais inovadoras e portanto essa seria a questão mais delicada em que preciso e precisei e vou continuar a precisar de ajuda mais técnica não é? porque sou psicóloga não sou informática e portanto o que domino são as estratégias de gabinete digamos assim e portanto esta utilização virtual preciso sempre ali de ajuda técnica e que não tem faltado muitos dos alunos que estão a colaborar com a ELEB disponibilizam-se para fazer essa ajuda futuramente gostaríamos nós centro hospitalar de aplicar esta intervenção virtual a mais doentes com outras patologias não sei muito bem como é que poderíamos fazê-lo e espero ter essa ajuda também com esta parceria da ELEB e de maneira que há um grande caminho do centro hospitalar nosso da nossa parte ainda a fazer aquilo que está feito tem sido muito muito importante para os nossos doentes tem tido de facto impacto na melhoria clínica nomeadamente como eu falei há pouco nas capacidades cognitivas que estão comprometidas em alguns doentes até demasiado mas tem tido um impacto muito importante eu acho que no fundo seria esta questão de pensarmos em conjunto que aplicações que cenários que desenhos podemos fazer para abranger um maior número de patologias se calhar era muito esse o desafio muito obrigado maravilha obrigadíssimo passamos aqui à ppcdm muito obrigado eu peço desculpa deixa-me só interromper eu não estou aí presente exatamente porque tenho uma outra reunião eu tenho imensa pena eu vou continuar a ouvir-vos mas não vou poder se calhar participar está perdoada obrigadíssimo obrigada e mais encontros vai ter falta efetivamente para que me dê a opinião do colega muito obrigado muito obrigado portanto necessidades e futuro ora nós nascemos há um ano não é portanto ainda estamos no início e se cair algumas necessidades ainda não sabemos bem mas o certo é que temos investido para já no equipamento também já comprámos a nossa câmara de filmar a 360 que é para depois mandar os desafios para o vosso laboratório uma coisa que nós observamos muito quando trabalhamos nesta área nomeadamente em áreas de lazer entretenimento e tudo é que aquilo que adaptamos ou construímos para a nossa população com deficiência e dado os nossos 62 anos a nossa população está tão tem um envelhecimento precoce portanto aquilo que conseguimos ver de envelhecimento muito provavelmente vai ser útil para a população considerada normal que está em fase de envelhecimento agora portanto nós até testámos em tudo o que achávamos não é Natalder? até na minha mãe testámos que vai fazer 99 anos e portanto há áreas até de lazer a gente pensa sempre naquilo que é preciso fazer mas também no lazer no ocupar a cabeça também vai ser uma área importante no viajar Natalder o que é que eu me estou a esquecer? assim uma das coisas só mais uma segundo uma coisa que eu tenho muito receio no contacto as faculdades e eu e deixo um alerta e honestamente não temos isso temos jovens altamente motivados para trabalhar connosco e porque sempre temos esse receio nós já fizemos projetos com faculdades na área do desporto em diversas e a certa altura o trabalho termina termina o projeto e nós chegamos pelo caminho e nós temos que ter esta aprendizagem e um acompanhamento continuado porque hoje estou lá eu amanhã para voltar outro aliás até porque os nossos jovens desafiam imenso e o contacto com os alunos que nos acompanham tem sido fantástico e tem sido fabuloso eles conseguem se interligar e o receio é mesmo que a Marina estava a dizer é que depois acaba-se e e os desafios estão a ser fantásticos realmente mas nós ainda somos muito novinhos é verdade essa estamos a nascer agora mas a resposta tem sido fantástica sim em relação em relação àquilo que que são a forma como nós olhamos para o futuro tem muito a ver com o que eu falei aqui anteriormente sobre a questão de que forma é que nós podemos humanizar a tecnologia e contribuos neste caso da ciência psicológica para que exista esta humanização e existem duas coisas que são para nós fundamentais a primeira tem a ver com a questão de que a questão para nós é a questão do alinhamento e é essencial que nós conseguimos construir grupos construir discussão para percebermos de que forma é que nós podemos ter sistemas de inteligência artificial que estão alinhados com aquilo que são as preocupações e as prioridades das pessoas isso é algo que é muito difícil de fazer isso é algo que vai implicar vários interlocutores e que vai também chamar cada uma das áreas da ciência que nós temos aqui representada e é muito muito importante paralelamente e para nós psicólogos isso depois será transversal a todas as áreas mas há uma coisa que para mim me preocupa e que estou numa universidade e gostava que também se pudesse começar a pensar um bocadinho nós vamos ser confrontados no presente não é no futuro é no presente com um conjunto de soluções quase miraculosas vão-nos fazer vão-nos automatizar muito de trabalho vão-nos fazer um conjunto de coisas que nos vão parecer espetaculares ao dia de hoje e aquilo que vai ser o nosso maior desafio como diz depois vai ser transversal áreas da medicina é até quando é que nós vamos delegar porque a partir do momento em que nós delegarmos este tipo de competências não as vamos rever e portanto a discussão naquilo que é na área da psicologia do que é que é a identidade da psicologia o que é que deve ser só feito por psicólogo ou pela psicóloga e que não deve ser delegado é uma tarefa urgente que nós já devíamos estar a pensar nela hoje porque as nossas ações das escolhas que nós fizemos hoje em relação a muitas da tecnologia que está para ir para chegar e nós vamos ter no final deste ano agentes sintéticos que vão automatizar a nossa vida para lá para lá a roçar quase a magia nós precisamos ter essa discussão bem feita perceber o que é que é sermos psicólogos e de que forma é que estas ações têm impacto no futuro não só da produção mas também da forma como nós conseguiremos humanizar a tecnologia muito obrigado muito rapidamente eu diria que temos aqui permitam-me dois desafios o primeiro que eu diria que é o desafio que conjugamos todos que é o desafio da sustentabilidade portanto utilizarmos inteligência artificial como elemento de sustentabilidade daquelas que são as nossas intervenções e dizer isto não pode ser uma questão apenas retórica não podemos esperar acho eu nem esperaria por parte de uma universidade ou de um centro de investigação que me dessem sustentabilidade do projeto por outro lado quando desenhamos um projeto e eu confesso já uma coisa eu já estou averso a pilotos quando me falam de um piloto eu começo a ficar sempre a achar que é daqueles projetos que vai durar durante um ou dois anos que é o seu tempo de financiamento e a partir daí terminou quando um piloto é desenhado já há de ser desenhado com base em evidência científica e com resultados que já foram comprovados noutras investigações a não ser que estejamos a falar de uma coisa inovadora portanto quando falamos de um projeto piloto ou quando falamos de intervenções e medidas sustentáveis eu diria que elas devem ser garantidas integradas naquela que é o nosso cotidiano e é por isso que permita-me deixar também que uma eu repito isto muitas vezes mas é mesmo uma definição que eu gosto muito das Nações Unidas que diferencia entre lições identificadas e lições aprendidas e nós somos brilhantes em identificar lições e somos muito razoáveis de facto em aprendê-las e em integrá-las naquele que é o nosso dia-a-dia e acho que é isto um passo que nós temos que saber concluir e que temos que saber concretizar depois um outro ponto e no que se prende em concreto com a saúde nós estamos num patamar hoje de exigência nós enquanto pessoas completamente distinto daquilo que tínhamos no passado vou-vos dar um exemplo muito simples alguém com diabetes o que a pessoa quer saber não é conceitos globais sobre a diabetes quer saber eu que tenho diabetes e que sou insulina ou dependente o que é que posso fazer hoje porque tenho uma festa de aniversário ou o que é que eu preciso de fazer para poder comer uma fatia de bolo e beber uma taça de champanhe será que posso fazer isto a customização e perdão-me outra vez a expressão daquilo que são as nossas necessidades hoje em dia completamente distinta pelo conjunto de oportunidades que hoje temos do que aquilo que habitualmente nós queremos fazer que é generalizar a informação essa época de generalização de informação até para a promoção da saúde e do bem-estar já foi e inteligência artificial não é do futuro é de agora e do passado já foi também todos os dias temos dimensões que são completamente distintas agora a velocidade com que a academia e com que o Estado consegue acompanhar nestes desenvolvimentos é que deve ser tida em conta e deve de mãos dadas acho eu com os desenvolvimentos com a academia com as diferentes estruturas e organizações aí sim devem ser ajudadas a construir estas respostas para conseguimos a uma velocidade que tente de alguma forma acompanhar estes desenvolvimentos e ir dando respostas àquela que é a nossa sociedade e já percebi vamos já colar muito obrigado muito obrigado obrigadíssimo muito obrigado bom nós temos muitas ideias e essas ideias têm metas definidas e parte dessas ideias têm financiamento parte portanto a questão aqui não é sustentabilidade nós nós perspetivamos manter o trabalho nesta direção dos cuidados domiciliários mas não só mas não só mesmo nas estruturas que têm que se manter com residencialização também conseguir trazer o aporte da tecnologia e da inteligência artificial de forma humanizada como uma coisa positiva mas temos aqui uma meta muito específica principalmente no que toca à questão do envelhecimento que é toda a gente sabe como dizia o colega que estamos mais de dois três anos estamos a mudar de geração e isso vai ter um impacto brutal na forma como nós prestamos as respostas sociais e na forma como nós olhamos para as políticas para o envelhecimento porque vamos deixar de ter uma geração silêncio que não se queixa pronto enfim com as características que todos conhecem e vamos começar a receber baby boomers muito ligados à tecnologia muitos cientes dos seus direitos e ainda bem e ainda bem e que querem outra qualidade de vida portanto o nosso grande desafio e é nisso que nós precisamos muito da vossa ajuda além de fazer o upgrade do SLB para um SCP é portanto passarmos ainda dentro daquilo que é o pensamento verde aqui aplica-se muito SLB para a SCP mas acima de tudo esta mudança de mentalidade que é necessária a meu ver na sociedade civil no setor social muitíssimo no Estado muitíssimo no Estado para perceber que a sociedade civil e as organizações da sociedade civil sabem o que estão a fazer trabalham com a academia há muitos anos sabem perfeitamente que temos todos que mudar de mentalidade e juntos fazer um modelo avançado que satisfaça as pessoas porque futuras pessoas pura e simplesmente não vão querer e aí sim corremos o risco de por qualquer anúncio online serem levados pela banha da cobra é mesmo isto desculpem a expressão não é boa muito obrigado mas eu sou misericórdia e posso ser coisas antigas é o que as pessoas julgam pode e deve em relação àquilo que é a perspectiva de futuro que nós temos com o ELAB tem a ver um pouco eu queria falar um pouco sobre aquilo que foi o acelerador do passado porque há um antes e depois da pandemia e para nós a nível de quem utiliza a telecomunicologia percebe que tudo aquilo que foi o impacto da pandemia o impacto negativo e a análise que fazemos desse impacto negativo também temos de ir lá buscar algumas coisas positivas e eu falo-vos de um caso particular do Centro de Medicina da Rebação de Alcoitão que era um pouco averso à tecnologia era muito tradicionalista com intervenção muito tradicional a nível de todas as áreas de intervenção excepto antes talvez nós na psicologia tínhamos alguns equipamentos tecnológicos já na altura aqui muito com o ELAB e foi esta pandemia que trouxe palavras como tele-reabilitação tele-consultas e que veio a permitir que começássemos a abrir mentalidade em relação ao uso da tecnologia com precaução como eu falei na primeira intervenção porque é preciso ter cuidado ético com a utilização da mesma mas também perceber o que foi dito aqui que há uma geração inteira nova que é o baby boom que já nascem com tecnologia nós temos de ter enquanto profissionais de saúde enquanto psicólogos enquanto sociólogos enquanto médicos ter essa atenção para qual vai ser o nosso papel de futuro com o uso dessa tecnologia para sermos partícipes dessa tecnologia não podemos deixar tudo em entrega à tecnologia nós lavamos as mãos e agora ficamos aqui sentados à espera do que é que vai acontecer não e por isso é importante nós sermos chamados para a missão de trabalhar e desenvolver essa tecnologia saber até onde se pode levar essa tecnologia e ser os partícipes mesmo ativos dela da própria da criação da mesma e não a deixar em mãos alheios e chamar também muitas vezes a atenção para aquilo que muitas vezes está a ser criado e está a levar por caminhos que muitas vezes são caminhos errados e onde perdemos nós o controle e poderemos pagar no futuro essa perda de controle sobre essa tecnologia por isso nós temos vou voltar outra vez ao Ramon Flecha e disse é verdade que nós aqui a parte das áreas sociais da saúde da sociologia da psicologia tem aqui um papel e acho que ocupam neste momento um papel fundamental na história da humanidade que é estarmos alertas porque fomos chamados a participar na construção do futuro e acho que é agora que devemos estar cada vez mais ativos e ter nosso papel na sociedade cada vez mais presente parecemos parceiros de mais saúde de mais condições de futuro para o investimento ativo e de cuidarmos do nosso futuro ambiental que também é um papel importante com a tecnologia acho que é tudo obrigado que maravilha tempo recorda acho que cumprimos completamente o tempo o conteúdo é extraordinário acho que fica aqui muito claro na presença de todos e agora vamos abrir perguntas para vocês já têm aqui imensas mas espero que me substituam rápidas e sobre os temas se vocês quiserem apoio em termos de resumo deste segundo deste segundo rol de questões o acesso a ferramentas inovadoras esta questão da continuidade é muito importante da humanização da inteligência artificial também esta parte da sustentabilidade há aqui pessoas mais preocupadas outras menos mas a questão de soluções duradouras evitar os pilotos a customização da saúde importantíssimo é completamente o futuro e está a acontecer há aí humanizada isto é essencial e é um e é assustador ao mesmo tempo adaptar às novas gerações o baby boomer esta mentalidade do setor social esta transição para outros modelos mais tecnológicos e pronto e esta aceleração para irmos ao encontro das necessidades emergentes e também pessoais esta interação entre o geográfico e o pessoal cada vez mais compatível força perguntas antes de mais muito boa tarde a todos muito obrigada pelas vossas intervenções que foram muito esclarecedoras para nós eu gostava de saber portanto nós falamos aqui de novas ideias de colaborações no futuro e eu gostava de saber qual é que é a vossa sugestão para trabalharmos em conjunto em projetos de cocriação porque nós estamos aqui a falar das nossas ideias e um dos principais objetivos da nossa investigação neste momento é focar-nos naquelas que são as necessidades da comunidade as necessidades percebidas da comunidade não as nossas enquanto profissionais claro que essas também são importantes mas necessidades percebidas da comunidade e como é que nós vamos aferir essas necessidades e como é que nós vamos trabalhar ou como é que nós poderemos trabalhar em conjunto para comatar essas necessidades primeira questão segunda questão é como é que nós vamos encontrar ou quais são as vossas sugestões para nós aqui encontrarmos soluções de cofinanciamento a sustentabilidade é muito importante mas também é muito importante que as organizações investam naquilo que é o bem-estar da comunidade portanto sugestões é o meu pedido muito bem quem quiser avance por favor apesar do que disse o professor Ramon Fletcher e de facto eu faço muitos inquéritos porque temos milhares o setor social tem 300 mil funcionários portanto o social todo não só a União mas dentro da União eu preciso ter esta perceção do país inteiro eu faço muitos inquéritos eles dão muito trabalho mas eles são uma chapada de realidade e já em 2019 quando viemos à vossa procura para o primeiro laboratório de ideias sobre serviço de apoio domiciliário e tecnologias nós já tínhamos feito um inquérito onde estas necessidades eram elencadas e tem sido um caminho de cinco anos desde aí e eu há pouco não sei se consegui explicar o impacto deste trabalho apesar apesar dele ter sido divulgado durante a pandemia e isso fez com que o impacto dele tivesse sido um pouco menor mas a verdade é que mesmo nas nossas relações com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social com quem nós negociamos as alterações legislativas depois do trabalho nunca mais foi igual porque isso pelo menos nós conseguimos mostrar não é possível continuarmos a falar de um serviço de apoio domiciliário que faz a limpeza da casa higieniza a pessoa entrega a comida e lava a roupa porque nós não somos androides nós somos humanos há um desinvestimento total do ser social do ser familiar e essa toda a vertente ficou para trás o que nós percebemos convosco é que e só trabalhámos uma ferramenta é que há muitas outras por fazer e que são igualmente necessárias não só com as ferramentas para a estimulação cognitiva mas acima de tudo do trabalho das competências sociais porque grande parte da nossa população que está em cuidados domiciliários está isolada e quando eu digo isolada não é só porque eu consigo estar ter muita solidão no metro a hora de ponta não é verdade? e nós precisamos de desenvolver ferramentas nesta área e reparem se nós vinhamos se nós neste momento temos a tal geração eu sei que isto é discurso sociólogo mas é o que é se esta geração silêncio trabalhava muito as relações de vizinhança e as relações familiares e está neste momento a ser absolutamente impactada pelas mudanças sociais nomeadamente o durante e o pós-pandemia em que tanta coisa mudou esta nova geração de baby boomers que vai necessitar de cuidados de saúde e outros cuidados e muitos outros cuidados a saúde na minha perspectiva tem que estar abrangente a tudo tal como é a tecnologia mas tal como é a socialização esta nova geração lá está já habituada à tecnologia também é mais desumanizada provavelmente não sei só uma ideia provavelmente ali a meio da pandemia com um pico de humanização e de necessidade de outros humanos mas já há alguns estudos sobre o pós-pandemia e e no desgrular e na descristalização que houve em muitas formas familiares que existiam antes e que agora não há e isso vê-se e se vê-se vê-se não só nos cuidados domiciliários mas também nas pessoas que temos nas instituições e estas ferramentas têm que ser muito para lá da videochamada têm que ser muito para lá disto e têm que ser ferramentas que meçam e efetivamente estamos no caminho certo ou não com esta nova geração portanto há aqui uma série de ideias novas ferramentas para lá da estimulação cognitiva mas também no como trabalhar relações sociais repito o futuro são os cuidados domiciliários mas uma ideia de resposta social seja para os idosos seja na área da reabilitação seja até todas as respostas residenciais têm que trabalhar na nossa opinião um modelo de cuidados que seja baseado na relação entre os utentes e entre estes e os funcionários e entre estes todos com a comunidade e entre as comunidades e isto é um grande passo tem que ser dado e tem que ser com a ajuda da tecnologia para a avaliação e para a implementação muito obrigado são duas excelentes questões desafiantes mas ainda assim eu diria que para a primeira dimensão temos que pensar e se pensarmos na saúde em concreto temos um documento que nós habitualmente de psicólogos temos tendência para olhar pouco mas é o Plano Nacional de Saúde que nos dá um conjunto de respostas e que nos dá um diagnóstico excelente sobre aqueles que são os principais desafios para a saúde até 20, 30 e portanto pensando neste diagnóstico acho que conseguimos depois encontrar múltiplas respostas e sim de qual construção junto por exemplo das pessoas com doença crónica que continua a ser a principal causa de mortalidade prematura e morbilidade por exemplo ou com morbilidade associada portanto temos aqui importantes pontos que acho que podemos tocar depois em termos daquilo que é o desenvolvimento eu diria que eu gostava de apostar numa coisa diferente que não era nos cuidados domiciliares eu gostava de apostar era na promoção da saúde e não replicarmos os países do norte da Europa eu sei que é ambicioso mas pensarmos naquilo que era a promoção do tal envelhecimento ativo e saudável como nós lhe falamos pensando sempre no envelhecimento como um processo cumulativo mas o que nós verdadeiramente acho que todos gostávamos era que as pessoas pudessem ficar nas suas casas mas sem necessidade de cuidados o que não acontece em Portugal temos como esperança de vida à nascença que é incrível nas últimas décadas o problema é a carga de doença que temos associada sobretudo acima dos 65 anos que nos obriga a ter depois este tipo de respostas mas temos outros exemplos aliás basta pensarmos no que estão a fazer os países do norte da Europa em que não há uma aposta tão grande naquela necessidade de aumentarmos ou na procura de mais anos de vida há sim uma resposta a uma procura muito mais intensa sobre dar qualidade de vida a esses anos associam outras dimensões que algumas temos dificuldade em avaliar como a questão da felicidade não sei ainda bem como é que podemos avaliar a felicidade mas ainda assim avaliar a qualidade de vida nós conseguimos e portanto eu diria que um dos caminhos que temos para o futuro e que eu gostaria também que pensássemos muito era não em termos desta proteção de cuidados mas de tentar de alguma forma que esta resposta não fosse necessária porque até muito da supercarga que nós temos nos unidades de saúde acaba por acontecer por causa das pessoas que têm doença crónica porque são recorrentes porque têm necessidade de procurar este mesmo tipo de cuidados não porque querem mas porque a condição de saúde assim o implica em termos da sustentabilidade acho que há um ponto aqui também importante eu acho que cada um tem o seu papel e o papel da academia não sei se é acompanhar todo o projeto para sempre mas talvez esta sustentabilidade que eu lhe diria é uma sustentabilidade que pode ser financeira numa fase inicial mas uma sustentabilidade daquilo que é deixar para o futuro e dava um exemplo simples nós temos vários projetos alguns são boas práticas não é? e outros são como eu costumo dizer apenas práticas as boas práticas são aquelas que independentemente de quem lidera o projeto por exemplo temos aqui um colega que percebemos claramente que lidera muitos projetos mas de certeza que algumas destas questões se sair os projetos vão com ela ou então terminam porque não temos ninguém que tenha aquela capacidade ou que habitualmente dê aquela resposta e eu acho que esta sustentabilidade era isto que eu queria dizer a mesma coisa acontece eu diria em quase todas as instituições áreas de foco muito da nossa atenção e intervenção que habitualmente vão connosco e que não ficam com a instituição por vários motivos sendo um deles muitas vezes a escassez de recursos porque não há quem passar há quem partilhar portanto eu falava desta sustentabilidade e não apenas da questão da sustentabilidade financeira definindo bem aqueles que são os papéis de cada entidade que era para deixámos lastro para o futuro muito obrigado respondendo então a parte a primeira sobretudo da parte das necessidades é realmente neste contato do dia a dia que nós nos vamos apercebendo e eu agora estava ouvindo eu concordo muito com esta questão do foco o facto de nós gostámos muito de uma coisa da instituição faz com que a gente mova montanhas e portanto a sustentabilidade existe enquanto nós lá estivemos a trabalhar nós olhávamos aqui uma para a outra assim com uma certa preocupação também relativamente à terceira idade eu estava aqui a pensar eu tenho uma mãe que vai fazer 99 anos e está bastante lúcida e que dizia sabes que já há muitos anos ela dizia nós temos que preparar a nossa reforma nós temos que nos preparar para envelhecer se calhar aos 40 aos 50 anos e tudo portanto ela é uma pessoa que com os 80 e tal anos nós comprámos o tablet comprámos um tablet lá em casa e ela diz isso realmente é interessante eu também gostava de experimentar e hoje em dia eu chego a casa e ela está a fazer solpa de letras portanto dá-me ideia que as pessoas também encaram o envelhecimento como temos que os ensinar a ocuparem portanto esta necessidade seja pela tecnologia seja por jogos tradicionais mas de facto criar esta apetência para as pessoas olharem para as coisas e quererem fazê-las não é? e quando nós dizemos realmente há os baby booms mas eu digo às vezes assim para a Natália epá mas esta geração que vem mais nova que nós de terapeutas de psicólogos muitos deles estão a fugir exatamente à tecnologia é exatamente o contrário portanto também há que haver este trabalho e por isso é que eu gosto de lidar com os jovens aqui da faculdade porque eles ao mesmo tempo para nós eles vão servir de influencers e chamar os outros e veem que as pessoas quando se acederem a isto também porque é que nós técnicos temos que lhes dar essa resposta eles têm uma decalagem muito maior se não mexerem na tecnologia porque eles querem realmente aprender eles percebem que podem conviver uns com os outros quando não havia telemóvel eles andavam sozinhos na casa de banho viam-nos com os telemóveis mas eles não tinham telemóvel mas fingiam que falavam ao telemóvel e portanto há esta necessidade de lhes dar também este apoio este não os deixar mais isolados ainda que o que já estão e o mesmo depois vai acontecer na terceira idade nós dizemos ah eu já não aprendo aprendem aprendem toda a gente aprende um bocadinho e portanto a necessidade vai se criando com a nossa leitura da realidade e com esta colaboração próxima obrigado Terminamos do que foi dito aqui eu acho que nós nunca devemos largar os clássicos os clássicos fazem parte da nossa história enquanto humanidade acho que por vezes aprendemos pouco com a história infelizmente mas nós não devemos pintar o quadro todo negro e não é isso que se trata a tecnologia são ferramentas que ao longo da história da humanidade nos vieram ajudar provavelmente agora são muito mais rápidas e velozes a chegar a nós e esse é o impacto que nós temos de ter alguma atenção é a velocidade a que nos chega envelhecer envelhecer com qualidade de vida é o que todos ambicionamos eu acho que o futuro passará muito por que a tecnologia nos ajude a institucionalizar menos a ter mais cuidados ao domicílio e a relembrar que há uma comunidade que está perto de nós seja através de uso de tecnologia seja pessoalmente não perdendo nenhuma delas e refletir sobre isso e seguir esse caminho acho que é aquilo que será o objetivo fundamental nós podemos ver vários exemplos no mundo de envelhecimento ativo nos países asiáticos no norte da Europa e podemos ver que os países asiáticos também muitos deles utilizam tecnologia há mais tempo que nós fazem dela mas também não perderam o outro o resto e nós percebemos isso de estudos que também são feitos nessa área do globo e que nunca perderam essa visão de usar a tecnologia e usar a sociabilização o contacto entre ser humano estarmos próximos que perdemos na pandemia e que voltámos a ganhar nós não perdemos tudo nós podemos ir às festas o Santo António de Lisboa está cheio continuamos a sociabilizar muitos foram perdidos pelo caminho porque se estavam perdidos a nível se calhar de problemas que afloraram nessa altura como a saúde mental problemas que que os afunileram mais a encontrar na tecnologia ou refúgio mas é o nosso papel enquanto profissionais de saúde enquanto profissionais da área social de intervir para ajudar essas pessoas e a tecnologia pode ter um papel importante nessa ajuda com aplicações com o que for aquela coisa do método ter uma aplicação que nos chame uma alerta e que nos diga atenção há aqui um problema atenção há um psicólogo que tem que intervir e um psicólogo estamos a falar de uma pessoa que pode ser alertada através da tecnologia mas que vai intervir com um psicólogo como ser que vai ajudar o outro por isso há aqui uma simbiose que temos que utilizar a tecnologia e o ser humano e não perder a visão da humanidade de dizer todos temos o nosso papel tecnologia tem o seu papel nós também temos o nosso papel e vamos construir em conjunto esse futuro de qualidade de vida e menos institucionalizado também obrigado fantástico não sei se ainda temos tempo Simão para mais uma pergunta e um rolo de respostas que era ótimo uma ronda se cá não há mais perguntas então aproveitava só para dar aqui também um outro estomunho em relação ao que falámos aqui agora eu imensos erros de casting porque eu sou muitas vezes convidado para avaliar fundos de fundações e para criar fundos etc e na União Europeia uma vez convidaram para ir para o bordo do envelhecimento e eram só aí os primeiros ministros e sinceramente não sei como é que fui lá parar mas depois da conversa houve uma que nunca mais me esqueci que era o ex-primeiro-ministro acho que era da Suécia não da Suécia não da Dinamarca que dizia assim isto é o melhor business plan da Associação de Domicílio que é o modelo holandês e ele explicou e eu como sou mais da área da gestão e avalio os modelos de negócio aquilo não bateu certo e depois estive a estudar aquilo a fundo e falei com eles e fiquei mesmo impressionado que é uma combinação daquilo que vocês os dois estavam a falar esta questão da humanização e tirar que ele dizia assim a mensagem é certa é com menos dinheiro mais saúde menos tratamentos de saúde mais saúde ficou tudo intrigado e depois fomos estudar então como é que é o processo eu sou completamente fã e é tipo para mim um holy cause aquilo é o holy graal o que é que eles descobriram é um modelo de três enfermeiras da Associação de Domicílio e é só com enfermeiras e só enfermeiras estão a ver e mulheres e enfermeiras e a questão é a primeira parte e que faz parte do ticket da Associação de Domicílio que é a socialização que é a sua mãezinha está boa e o seu irmão e o seu pai e não sei o quê agora pronto vou-lhe dar banho essa parte eles viraram tudo ao contrário e essa parte é a parte essencial e eles dedicam imaginem as primeiras semanas só não há os cuidados de saúde é indiferente é o mínimo é socializar como é que está a sua rede familiar tem WhatsApp tem não sei o quê tem não sei o que mais e o seu vizinho esse vizinho aqui do lado não conhece muito bem não sei o quê e começam a criar os primeiros pontos de ligação com a própria família ah mas ele tem uma demência e o neto nunca mais falou com ele não sei o quê não interessa não sabe o nome do neto não interessa é assim António boa sorte para o exame matemática amanhã WhatsApp o filme foi o que é que aconteceu o António viu o filizinho o meu avô não está maluco eu nem falo com ele há anos não o visita há anos está a me deixar boa sorte para o meu exame matemática consciência três de fonemas duas visitas se não perceberam o avô continua demente não fala mas a questão é que a socialização reduz imensos custos de saúde brutalidade e esta é a tese do assistencial domicílio que responde à vossa aqui confronto a sustentabilidade a saúde o serviço de medicina e tecnologia e há este equilíbrio portanto era só para dizer que concordo plenamente com o que vocês todos estão a dizer é uma psicóloga não foi uma socióloga foi uma psicóloga fez uma investigação durante nove anos inglesa que é a Susan não me lembro agora do nome só me lembro Susan que se chama The Village Effect e prova exatamente isto as pessoas que vivem mais tempo são as que tiveram relações sociais duradouras vinculativas e satisfatórias não foram as que fizeram nem mais exercício nem dietas mais saudáveis nem que foram mais vezes ao médico o nosso modelo de respostas do futuro está todo assente nessa humanização primeiro até porque em alguns casos já se provou nós temos misericórdias que no apoio domiciliário começaram a fazer o levantamento dos dados vitais só coisas simples como medir a tensão arterial e diminuíram em 34% logo em dois meses as idas ao médico isto foi um dos trabalhos que fizemos com o iLab e reparem o decréscimo dos níveis de ansiedade das pessoas porque se sentiam acompanhadas fez com que se deslocassem menos vezes ao médico e menos doentes desculpe ter aqui falado outra vez nada só agradecer eu queria pedir imensa desculpa porque eu sou estressadíssimo nós somos aqui imensos e cada um destes senhores dava completamente para uma conferência de um dia portanto estressar estas pessoas a este nível de 5 minutos com perguntas e respostas etc eu peço mesmo desculpa e agradeço a vossa paciência ao gongo e passo as palavras à Raquel para darmos por fim agradecendo-vos profundamente o vosso testemunho e estarem aqui em presença connosco deixa eu ver se já funciona obrigada nono o professor Pedro Gamito teve que sair e eu vou dar só um segundo nono de uma palavra final para vos agradecer a presença neste evento hoje dizer-vos que eu tinha expectativas muito elevadas para este evento mas que na verdade essas expectativas foram superadas tivemos aqui um conjunto de oradores incríveis tivemos aqui a professora Leonor a abrir-nos a sessão para nos dar aqui um panorama muito integrado daquilo que nós estamos a fazer e do que é que nós estamos a pensar o professor Ramon Flecha que é de facto uma referência nesta área do impacto social e que nos deu aqui também uma visão muito importante para o trabalho que nós vamos fazer no futuro agradecer a generosidade das pessoas que temos hoje aqui nossos parceiros que temos hoje aqui na mesa redonda a generosidade das vossas partilhas dizer-vos que vocês fazem um trabalho incrível nos contextos onde atuam dizer-vos que o ELAB tem uma porta aberta sempre para novas parcerias para novas ideias e para novos projetos que eu espero que continuem a ser prolongados no tempo durante muito tempo Nuno muito obrigada pelas tuas intervenções Simão muito obrigada pela tua ajuda obrigado a todos que estão aqui presentes hoje muito obrigada Tínhamos um coffee break � graças a todos novas